Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, arroba podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se barra podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição Raiz do Podcast 45 Minutos, a nossa edição das segundas-feiras, em que tradicionalmente, e essa noite não será diferente, nós analisamos um balanço, nós fazemos um balanço, um raio-x do Campeonato Brasileiro. Nas séries A, na série B, na séries A, B, C e D. Claro que a gente acaba até pela complexidade, está dedicando mais tempo na série A e B, mas sempre que possível a gente também estica o programa e passa um pouco pelas divisões de baixo do futebol nacional, tá? Eu sou Fred Figueiroa, estou aqui com Cássio Zirpoli, Thiago Mioca e Cauê Diniz. E a gente começa pela série A, inclusive porque na noite dessa segunda-feira, para fechar a rodada, a gente teve um resultado surpreendente, um resultado importante para a realidade em que os dois clubes do Nordeste estão vivendo nesse momento na primeira divisão. Depois de sair perdendo, o Goiás virou sobre o Botafogo, no Engenhão, saiu ali da zona de abaixamento, foi para a décima segunda posição e mostrou que, de certa forma, a vitória do... a fantástica vitória do Fortaleza sobre o Flamengo e a própria vitória do Ceará no Clássico, elas são vitórias que trazem... que elas não trazem tranquilidade. Elas trazem apenas a certeza de que você está no campeonato. Mas tem muito chão pela frente e os sinais são de que vai ser preciso evolução, vai ser preciso melhorar o desempenho, aumentar o ritmo de pontuação, diminuir muitos erros para minimizar esse risco de rebaixamento, não é, Mioca? Resultado fantástico do Fortaleza, no domingo, e a gente estava aqui, no pré-programa, comentando justamente isso. Se o Fortaleza não vence, eu não sei em que tom estaríamos aqui agora, porque o Fortaleza venceu, mas o Juventude venceu, o Goiás venceu, e o campeonato revela a sua complexidade e a sua dificuldade. Mesmo depois de três pontos tão importantes, a caminhada segue com grandes obstáculos. Essa Série A de 2022, ela não tem permitido até agora nenhuma partida considerada fácil, não tem tido ponto de graça até agora, não tem adversário fácil. Até mesmo o Cuiabá, eu estava assistindo América Mineira e Cuiabá, foi o primeiro jogo da rodada, o primeiro jogo do sábado, o América Mineiro estava bem tranquilo na partida, fez um a zero, o Cuiabá foi lá e conseguiu empatar, depois o América Mineiro fez o 2x1 e nos minutos finais, o Elton perdeu uma chance de possibilidade de empate. Então, nenhuma equipe, mesmo as equipes que a gente tinha considerado ali como Minardi, Juventude, Havaí, nenhuma delas está conseguindo dar ponto de graça. O Havaí, por exemplo, empatou com o São Paulo e poderia até ter vencido o São Paulo, também no sábado. E para a Ceará e Fortaleza, que aí é o primeiro ponto que eu destaco, não é que ele tenha sido determinante, mas que ele tenha atrapalhado. São 18 equipes, obviamente, tirando Ceará e Fortaleza, que tem nesse campeonato, que virão para a Arena Castelão. Dessas 18, Fred, 8 já pisaram na Arena Castelão e todas fizeram gols e saíram com pontos, ou 1 ou 3. A gente não teve nenhuma vitória cearense dentro da Arena Castelão sobre o adversário que não cearense, até porque a única vitória foi no clássico entre Ceará e Fortaleza na quarta-feira. E aí é onde entra... Impressionante, né? Não, impressionante, mas ao mesmo tempo pouco compreensível. Porque é claro que alguns resultados poderiam ter acontecido. O Ceará poderia ter vencido, né? O Muralha foi o principal destaque no segundo tempo para evitar já a derrota do Curitiba. Mas o gol mesmo que o Ceará toma, quando você olha no replay, é o Messias tentando chegar na bola e escorregando e saindo o gol do Curitiba ou o gol do empate. E quase se torna uma virada no final, o que era um jogo que estava praticamente na mão do Ceará, poderia ter se tornado uma derrota. Por que eu estou dizendo isso? O gramado da Arena Castelão, ele tem sido, não é que tenha sido contra o futebol cearense, mas ele tem sido um campo neutro. Porque é um futebol praticado, para quem viu, Juventude e Fluminense no domingo às 11 da manhã, praticamente não devia ser permitido, né? Ter jogo naquela situação. O próprio Juventude se aproveitou muito isso do ano passado para vencer o Flamengo, até com o gol do Peixoto, na época que ele estava lá. Para vencer o próprio esporte. O jogo contra o esporte em mínimas condições. Sem vai, inclusive. Pois é, então situações como essa que a CBF permite, também por conta de TV, os clubes às vezes acabam aceitando por conta de receber conta de TV e não querem que o jogo seja adiado. Ceará e Fortaleza praticamente não tem ainda feito valer o seu monte de campo. Tanto é que eles têm mais gols marcados fora de casa do que dentro de casa. Eles têm melhores aproveitamentos fora de casa do que dentro de casa e isso tem sido empecilho para os dois cearenses. Claro, para o Fortaleza, a vitória, para mim, ela é merecida pelo que apresentou durante o jogo. O Fortaleza foi bem melhor do que o Flamengo. O Flamengo com muitos problemas, mas aí, claro, o problema é do Flamengo. Mas o Fortaleza, embora tenha, durante a partida, Fred, desenhado um roteiro muito similar a outros jogos, ele jogou bem contra o Corinthians, o São Paulo não jogou tão bem assim, o próprio Internacional, o Fortaleza teve um pênalti até para fazer o 2x1 e acabou desperdiçando e tomou o gol no final e dessa vez, não, foi o Flamengo que desperdiçou o pênalti e o Fortaleza consegue a vitória. Então, para o Fortaleza, é um primeiro passo. Só que agora vai ter dois jogos em casa, que na teoria seria aquela coisa, agora é jogo para fazer os seis pontos e tentar desgarrar. Você vai pegar o Goiás. E a escalação de Voivodo até era nesse sentido, né? Segurou muita gente e precisamos em casa. Corretíssima. Corretíssima. Arriscadíssima, arriscadíssima, mas corretíssima. Mas, eu acho que por dois motivos. Primeiro, obviamente, para descansar atletas como Moisés, Romero, o próprio Hércules, que entrou no segundo tempo, mas outro ponto para tentar resgatar o time reserva. Robson, por exemplo, apesar de ter perdido, como ele costuma perder chance, foi lá e voltou a balançar as redes. Então, era importante resgatar algumas reservas. Mas, os próximos dois jogos do Fortaleza, Fred, que é Goiás e Atlético Paranaense, são dois times muito tradicionais ali que costumam realmente não facilitar nenhum tipo de jogo, seja dentro ou fora de casa. O Atlético Paranaense cresceu muito na mão do Filipão. Eu achei que não ia dar tão certo logo de cara, mas está dando muito certo. É uma outra equipe, uma outra pegada. E o Goiás, é bom lembrar, garantiu uma classificação de Copa do Brasil fora de casa, vencendo fora de casa e depois na disputa de pênalti contra o Red Bull Bragantino e acabou de vencer o Botafogo. Então, por mais que você possa imaginar, ah, ganhou do Flamengo, então vai pegar agora o Goiás e é três pontos. Não é, até porque se a gente for usar a mesma lógica, pegou o Juventude de casa e poderia ter perdido, porque jogou muito mal contra o Juventude. Então, foi um primeiro passo, um passo que dá moral para o Fortaleza, obviamente, pelo que foi a partida e também porque você conseguiu segurar atletas e ao mesmo tempo resgatar os reservas. pelo lado do Ceará tem aquele sentimento de o jogo estava na mão do Ceará e acaba se tornando um empate. E ainda mais, com essa vitória do Goiás, cai para a 16ª colocação, ou seja, vai para dois jogos fora contra a América Mineiro e o próprio Goiás, ou seja, o Goiás no meio dos dois cearenses nessa semana, tanto no meio de semana como no final de semana, e dois jogos que o Ceará também terá que ter o bom aproveitamento que vem tendo fora de casa, porque é isso que agora o futebol cearense tem que se apegar, Fred, os bons campos dos adversários, porque o seu próprio campo onde ele tem jogado na Arena Castelão não tem facilitado o futebol de uma maneira geral, que tem prejudicado tanto, obviamente, as equipes cearenses como também as equipes de fora, mas que até agora não custou nenhuma vitória para o lado de cá. Ô Minhoca, até pegando aqui a pergunta de Rodrigo Rabelo, que é até onde o gramado do Castelão pode influenciar, eu sinceramente, eu sinto que, sobretudo no caso do Fortaleza, eu acho que tem mais a ver com o desenho de jogo do que com o gramado em si, sabe? Eu acho que o time do Fortaleza, se você pegar as melhores partidas do Fortaleza, são onde você menos espera. Onde você menos espera é o cenário do jogo em que os times se veem obrigados a vencer o Fortaleza, dão muito espaço e jogam de um jeito que Voivoda ele se sente confortável em armar a sua equipe. E assim o Fortaleza fez pontos importantíssimos em 2021, né? E assim o Fortaleza poderia fazer mais pontos, também seguir esse caminho em 2020, porém a campanha de 2021 ensina, né? Então, os jogos do Castelão, por exemplo, o nível de preocupação, de atenção em respeito dos adversários é muito maior. Então, eu tenho percebido também um pouco disso, sabe? O Fortaleza, ele traz nas costas dele as consequências da grande campanha de 2021. Então, não tem aquilo, Fortaleza e Flamengo no Castelão. O Flamengo tem que ir lá ganhar. Não tem que ir lá ganhar. Então, para um juventude, para um juventude, você multiplica isso. Eu repito, a entrevista de me fugir o jogador do Juventude, foi muito clara quanto a isso. O Flamengo falou a mesma coisa, cara. O Flamengo também, o Fortaleza é uma equipe boa. Porque assim, isso aí que você falou até para complementar e depois você pode concluir, o Fortaleza ainda garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. Se o Fortaleza tivesse a mesma campanha do América Mineiro, tivesse rodado, nem pegado do Sul-Americano, poderia desmontar um pouco. Poderia mudar esse discurso. Ah, não, o Fortaleza, então, agora, ruiu, ruiu totalmente. Mas não, o Fortaleza ainda tem essa imagem, principalmente por conta do Voivoda, tipo assim, não, é um treinador que sabe escalar um time, sempre quando o Fortaleza vai bem, é elogiado, e aí, queira ou não, isso acaba esbarrando nessa ideia de o pessoal dar uma esquecida. Não, o Fortaleza sempre é lembrado como um bom time, né? Que está ali na de colocação. Ontem, o Flamengo era muito obrigado a ganhar o jogo. Era muito obrigado a ganhar o jogo. Fortaleza chegou no Maracanã com dois pontos e um time de misto para a reserva. Sim. E o Flamengo, ele não só não ganhou o jogo, né? Como os relatos, a gente estava no evento, não assistiu, mas os relatos são de que o Fortaleza fez por merecer, né? Sim, sim. A vitória, né? Não foi uma vitória, ah, no bambu, na bola que sobrou, não foi dessa forma, né? O Fortaleza, ele jogou bem, reagiu bem, respondeu bem. Cauê, essa situação do Fortaleza, do Ceará, né? E dos adversários, como é que você vê esse recorte final aí da Série A, esse recorte da parte de baixo da tabela? No programa passado, Minhoca falou que na rádio, antes do clássico, né? Pelos números, ele já dizia que um cearense ia cair. Não, Cauê, peraí. Para não parecer que é uma frase que eu estou determinando, eu acho que um dos cearense tem boa chance de cair, certo? Não, exatamente isso. Sim, Cassius Ípoli, ok, Cassius Ípoli. Peraí, porque aí vai aparecer, o Minhoca disse que aí quando, se os dois escapar, vai sobrar para mim aqui. Minhoca disse que ele acha que um cai. Isso. Até porque hoje, para mim, está faltando o quarto nome, viu? Porque os goianos aí, um deles vai ter que fechar esse G4 com Havaí, Cuiabá e Juventude, que para mim são os três. Mas a demonstração de vida, de capacidade, de pontuação, ainda que sofrida como a do Havaí ali, meio que deixa, se não a sentença do rebaixamento, Minhoca não é João, mas, de fato, é o contexto que se discute agora. Não dá para ficar imaginando. Quando você acha que o Ceará poderia descolar, o Ceará trava. E agora vai para dois jogos fora. O Fortaleza, ainda não podemos dizer que entra no trilho, foi apenas uma vitória. Como é que você enxerga? Na verdade, Fred, eu acho que a remada aí, para quem está lá atrás, não é somente aquela remada que você dá muitas vezes para passar um adversário e já pode respirar. Não. Tanto que esse resultado do Fortaleza com o Flamengo, de nada vai adiantar se o time não conseguir ganhar do Goiás. Até porque o Goiás tem prazo de validade. Esse oxigênio tem prazo de validade, né? Exato. Até porque o Goiás que é o adversário direto. Então não adianta você ganhar do Flamengo, Atlético Mineiro e sem Robin Hood entregar os pontos com quem você está brigando nesse atual momento. Porque aí não adianta. Não adianta como já perdeu para o Cuiabá em casa, como não ganhou para o Juventude. Então são pontos que você deixa para trás de adversários diretos. Lógico que anima demais uma vitória com o Flamengo. Ou até mesmo se tivesse tido o empate, por mais que a tabela não ajudasse, mas a forma como como jogou teria dado aquela animada aquela oxigenada em termos de de atuação, em termos de futebol demonstrado. Mas estaria hoje aqui com três pontinhos complicados. Complicados. Então o que os dois clubes cearenses precisam muito hoje é de uma sequência de duas, três vitórias que aí sim você começa a sair porque parece que você está naquele aquela sensação de afogamento que você opa, conseguiu tomou um fôlego e já já vem uma outra onda e te joga pra baixo de novo e que parece que você nunca vai sair dali. Então é necessário uma certa sequência sem derrotas e com o maior número de vitórias possível pra você poder respirar. O Ceará teve essa oportunidade em casa não conseguiu. Ela vai pagar dois jogos fora e vai ter que resolver lá fora. Por mais que aquela aquela zona ali de trás esteja também você vê a pontuação o Ceará está a quatro pontos do G4 e a cinco do Fortaleza. Ou seja, está mais perto do sonho da glória do que lá de trás. Mas hoje você só consegue chegar lá de trás porque você não consegue mostrar nada que te dê um alento de que opa, eu confio que o Ceará vai vencer duas, três e emendar uma sequência de cinco, seis jogos sem perder e vai dar esse ponto lá pra cima. Você não consegue enxergar isso por mais que esteja muito esse perde e ganha lá atrás mas você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar também isso no Fortaleza por mais futebol que o Fortaleza muitas vezes consiga demonstrar e não consiga reverter em gols. Como também o Ceará que ronda muito e não consegue botar a bola na rede. precisa pontuar e precisa pontuar não somente com um ponto mas de três em três pontos e fazendo seis fazendo nove pontos pra poder respirar e talvez mudar o holofote a meta do campeonato. Porque se passar muito tempo ali atrás meu amigo é trabalho é desgaste mental é tudo é muito complicado. Aliás só pra trazer um dado também interessante Fred o Corinthians é o líder com 18 pontos essa é a menor pontuação registrada de um líder em nove rodadas a gente não está tendo nenhuma equipe desgarrando nem Palmeiras e Atlético Mineiro nem Flamengo também estão conseguindo prevalecer o Atlético Mineiro por exemplo ganhava no Curitiba deixou empatar perdeu pro América Mineiro é o campeonato esmagado o campeonato esmagado a gente vai falar daqui a pouco da Série B a Série B também está muito parecida mas na Série A também está muito embolado está uma coisa muito pra lá e pra cá tem time que consegue pontuar como o Cauê mencionou até Ceará e Fortaleza conseguem fazer boas apresentações só que às vezes deixam ali uma bobagem uma expulsão uma desatenção da defesa e desperdiçam possibilidades e os outros adversários também estão muito nessa balada então o campeonato ele está achatado e cada jogo agora se torna possível seja você enfrentando o Atlético Mineiro seja você podendo perder ponto pro Havaí por exemplo então o campeonato porque o Havaí também o Havaí também te enxerga assim né está pra todo mundo não está só pra você pela largada pela largada que teve né o Goiás vai o Goiás vai pro Castelão com a confiança lá em cima e melhor do que isso e melhor do que isso vai podendo empatar sem o aperreio sem o aperreio deixa aí e é como o Cauê mencionou uma vitória do Ceará se tivesse acontecido no sábado ele seria o Goiás de hoje porque iria pra 12 pontos ia ter uma certa tranquilidade pro Ceará jogar pelo empate contra o América Mineiro já não pode mais jogar tão tranquilo contra o América Mineiro ah não o empate está de bom tamanho porque o Atlético Goianiense por exemplo que é o penúltimo o Atlético Goianiense deu um calor danado no Corinthians assim como o Fortaleza chegou a abrir uma zero e vai no lobo o Corinthians é o líder do campeonato apresentando um futebol muito ruim claro tem resultado é o que importa obviamente mas curiosamente a gente está olhando um campeonato onde a pontuação ela não está falando muito também do desempenho está um campeonato muito aleatório muito aleatório nesse momento então não há garantia e pra Ceará e pra Fortaleza que é o que a gente está mencionando aqui só vai conseguir dar um alívio nessa situação obviamente com vitórias com resultados positivos pra não e como disse o Cauê se afogando dá uma respirada e depois cai de novo o Fortaleza ainda está lá debaixo d'água e está tentando começar a dar as braçadas pra ver se consegue voltar a respirar mas é um campeonato ainda muito muito assim não tem não tem ainda não tem prevalências como a gente obviamente fez o nosso áudio guia aliás a gente só um parêntese aqui a gente vai fazer a atualização do áudio guia da P é pra ser hoje era pra ser hoje podemos fazer podemos fazer um 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 mínimo de porque eu estava contando pela série A mas é é Cássio Cássio o recorte a pergunta que eu ia fazer de certa forma Minhoca até já entrou um pouco nela que é o seguinte a gente tem dos times que a gente aponta inicialmente como potenciais candidatos ao rebaixamento a gente tem o Curitiba em quarto o América em quinto ambos com 14 pontos tá é é cedo pra tirar os da lista essa é a primeira pergunta se é cedo pra tirar da lista eu vou fazer uma sequência e você vai respondendo a segunda é a clássica pergunta de existe um time quem é quem pode ser o Grêmio de 2022 existe algum grande algum inesperado que pode chegar poderoso vamos voltar assim o Bragantino é o poderoso é isso que eu ia dizer mas eu vou chamar o Bragantino pode entrar nisso é pode entrar eu vou chamar o Red Bull de poderoso vou usar o termo de Minhoca financeiramente poderoso é dinheiro lembrando que ano passado do Bragantino tava pior ainda viu o segundo turno ele ficou retrasado é retrasado teve uma largada teve uma largada horrorosa e então Cássio assim porque se se as respostas forem não e não tipo eu acho que Curitiba e América estão em outro hemisfério já que o o Red Bull Bragantino ele também tá fora porque se a resposta for essa a gente fica com seis times né sete times ali pra quatro vagas né se for esse se for essa resposta mas até pelo que Minhoca falou do achatamento eu acho que é muito cedo pra pra apontar jogar uma luz pra esse recorte de sete times pra quatro rebaixados né Cássio e só pra citar os sete times seriam Goiás Havaí Ceará Juventude Cuiabá Teto Goianiense Fortaleza Quando o Minhoca fala que o primeiro lugar tá com a menor pontuação nesse recorte isso faz com que você tem uma leitura do outro lado tá tendo a distribuição de pontos se a turma de cima não tá somando tantos pontos como ele trouxe a oportunidade esses pontos são mais distribuídos do que do que outros cenários e isso faz com que clubes que eu nem lembro Fred minha memória pra algumas coisas é horrível se você tinha falado Minardi ou não mas alguns nesse momento ninguém tá sendo Minardi de quem a gente poderia apontar como Minardi o Havaí tem três vitórias em nove jogos o time que tem três vitórias não é Minardi o Cuiabá tá numa péssima fase mas tem duas vitórias porque já tem uma gordura lá na largada na verdade um que tem uma vitória é o Fortaleza e o Atlético Goianiense esse é surpreendente porque assim como o Fortaleza na Libertadores o Atlético Goianiense na Copa Sul-Americana então assim no caminho paralelo e com boas partidas também o Atlético Goianiense mas assim tem uma história parecida mas num sarrafo menor porque ele está porque o Fortaleza conquistou o resultado na Libertadores e tá abaixo do Atlético Goianiense ou seja a disparidade do Fortaleza em relação ao brasileiro com a competição internacional é maior do que o Atlético Goianiense mas ainda assim existe e isso faz com que esses clubes eles atrapalhem bastante no caso essa pergunta está sendo feita para esse programa um vier de Ceará e Fortaleza certo assim e considerando partindo dessa leitura eu acho que atrapalha demais ontem aliás com o resultado de hoje entre Goiás e Botafogo o resultado normal do domingo que teria sido a vitória do Flamengo não foi ah mas o Flamengo tá mal o Fortaleza vinha jogando bem mas o cenário normal 63 mil pessoas no Maracanã o elenco que o Flamengo tem no resultado o resultado normal era o Flamengo ganhar esse jogo tanto é que o Fortaleza não ganhava lá assim desde 2003 nem sei se teve tantos jogos depois mas enfim mas era um resultado natural não adeita a fossa bar mas o Fortaleza surpreendeu e venceu o fato desse resultado ter acontecido praticamente salvou o Fortaleza numa largada porque justamente a resposta que eu digo agora que não eu nunca considero cedo quando tu falou Fred desculpa Fred tu disse Cássio já é cedo eu disse pô tô há semanas dizendo que não é cedo na terceira rodada desde que começou a confusão eu já não dizia que era cedo eu sei a grande confusão toda tá no mundo tá no mundo cedo pra passar tesouro e fazer um recorte né é mas veja só mas teve gente que eu falei pô a terceira rodada já tá falando isso veja só eu falo sempre eu sempre falo se três rodadas eu não achava cedo quanto mais com nove 25% né 25% praticamente 25% 25% pro campeonato e 25% sem terminar isso poderia ser um facilitador você não você era pra não ter a primeira vitória que era o normal e o Juventude ganhando o Fluminense o Goiás ganhando o jogo assim era uma hecatombe escutei essa palavra hoje não sei se Fred leu 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 eu li essa palavra hoje era uma hecatombe pro Fortaleza não ter somado esses três pontos assim era quase uma sentença porque vai pra dois jogos em casa mas tem vários fatores de futebol e aí você olha uma tabela porra meu amigo são quatro rodadas pra acontecer tudo agora quatro rodadas na prática assim é muita coisa já deu 25% você precisa de três ou quatro rodadas com tudo dando certo pra um time que tudo tá dando errado ou seja tem que acontecer isso pra que só assim você saia das um rebate mesmo hoje com esses cinco pontos a saída das um de abaixamento num cenário lógico já ainda é tipo a tendência não é em duas rodadas Fortaleza até poder ligar os dois jogos no Castelão e dá tudo certo mas o campeonato não tá dando assim justamente pra distribuição de pontos que é o primeiro ponto alertado a turma de baixo tá somando pontos tá num degrau se não tá aliás no rebaixamento naturalmente mas num degrau acima do esperado tanto é que a liderança a turma de cima o Corinthians já perdeu ponto o Flamengo perdeu ponto enfim isso é natural Fred pro Fortaleza foi uma vitória o Goiás deu uma morgadinha hoje pelo fato de ser o próximo adversário e quanto mais o Juventude o Juventude ganhou o jogo saiu só não podia acontecer um resultado pro Juventude era o Goiás ganhar do Botafogo do Rio pro Juventude ficar fora do Juventude e virou o jogo mas ao mesmo tempo que devolveu ele colocou o seguinte o 16º hoje é o Ceará com 5 pontos a mais do que o Fortaleza aí a gente projeta que o Ceará vai contrar ela tem um rendimento bom de pontos por isso que eu tô dizendo que 5 pontos você não abre você não bota seja pra você e o outro 0 não porque o outro não tá zerando o Ceará foi fora de casa empatou com o Santos foi fora de casa empatou com o São Paulo tem confronto direto né Cássio tem confronto direto tem uns confrontos diretos a gente nessa rodada vai ter um atleta do Aniense com o Havaí ou seja a turma anda inevitavelmente alguém anda e mesmo que esse é um confronto direto Cauê porque o 16º é o Ceará certo o Ceará se você olhar a tabela nesse momento não tem nenhuma boleia vermelha na classificação do Ceará são 4 bolas cinza de um verde ou seja pra que o Fortaleza no caso na visão do Fortaleza Cauê pra que o Fortaleza saia do rebaixamento esse time tem que zerar aí você vai olhar o rendimento de posto esse time vai ser um time que não zera e esse é o 16º e quem é que tem das pontes outro time também tem das pontes que aí vai pra pergunta de Fred que é o Bragantino onde você pode acreditar que você vai acreditar que o Bragantino vai ser o Grêmio o Bragantino não é o Grêmio mas a gente tá simplesmente numa questão econômica e que nem na prática é uma questão econômica o Grêmio tem muito mais dentro do que o Bragantino bota no futebol brasileiro mas como era um clube sem tantas dívidas não tem muita coisa pra pagar é um clube que consegue canalizar o candidato enfim e foi pra Libertadores pro vice-campeão da Sul-Americana é um candidato muito forte e esse time é outro time com 10 pontos aí você para pra pensar porra é o Ceará vai ser difícil passar porque ele tá fazendo ponto o Bragantino porra ele tá com problemas agora somou três eliminações tudo próxima mas você consegue ver o potencial de recuperação desse time sobretudo quando abrir a janela e a situação estiver apertando aí só vai ter Série A agora né eles não caíram no Brasil caíram lá no Libertadores só vai ter Série A e tem time e tem time o Bragantino tem time você vê o jogador o Arthur que perdeu vários outros jogadores vários outros jogadores é assim um jogador perder dois pênaltis numa disputa de pênaltis sem que tivesse sido mandar voltar o pênalti tipo o cara perdeu todo mundo bateu de novo o cara foi bater perdeu eu nunca tinha visto isso e dois caras fizeram isso enfim depois desses dois times com dez pontos o time seguinte é o Avaí a esse sim o ritmo já está mediano para baixo de pontos e é um candidato natural ao rebaixamento só que esse time já está a seis pontos ou seja é médio prazo para o Fortaleza sair o Ceará o Ceará eu vejo num ritmo de arrumar o prumo ali não sei a pretensão que o Ceará pode ter em relação a esse campeonato mas o ritmo do Ceará é parecer muito mais nas duas competições parece ser bem mais consistente do que o do rival então assim imaginar o Ceará fora da zona de rebaixamento e a posição onde ele está hoje é algo muito mais lógico o do Fortaleza apesar dessa vitória no Maracanã eu acho que o buraco ainda é muito grande e a gente está falando pô tem dois jogos em casa tem mas é preciso lembrar que uma hora tudo isso que está acontecendo agora vai inverter essa massa de jogos que o Fortaleza teve dentro de casa uma hora vai espelhar essa tabela então de repente teve três jogos seguidos em casa porque foi antecipado o outro depois foi jogar um fora agora depois vai ter dois em casa uma hora vai ser o contrário e esse contrário aí pensando projetando lá pra frente pode ser com a tabela apertada já pensou fazendo viagem o problema todo a única coisa a única diferença vai ser o clássico rei ali que ele vai ser visitante mas não precisa sair da cidade mas essa tabela vai ser espelhada e eu nunca vou achar embora o Fortaleza tenha vencido fora de casa que ah não mas esse time joga melhor fora de casa não meu irmão na primeira divisão é melhor somar pontos dentro de casa essa conversa de que esse time joga melhor fora de casa isso é conversa pra boi dormir qualquer time a coisa mais rara é você ter um desenho você tem que somar mais pontos fora de casa do que dentro de casa a lógica é você somar mais pontos dentro de casa e isso o Fortaleza não tá fazendo ele não tá fazendo tá perdendo essas oportunidades ou vai depender sempre de um resultado fora da curva como de ontem ele vem mostrando futebol na maior parte não foi em todas as partidas como o Minhoca falou não foi em todas as partidas mas na maioria das partidas ele jogou pra merecer mais pontos do que tem mas não vinha conseguindo e não conseguir faz parte da análise também não conseguir os pontos faz parte você não pode desconsiderar que o time não consegue os pontos quer dizer o time joga bem mas não consegue os pontos mas tá jogando bem uma hora vai conseguir essa hora não pode demorar muito a chegar e ontem esse resultado esse resultado de ontem foi o resultado que recolocou o Fortaleza porque recolocou o Fortaleza pra ser um candidato conseguir ali remando e tem condições tem todas as condições de sair da zona de abaixamento mas ontem uma derrota ontem era a primeira sentença primeira instância porque você pode reformar a sentença ontem era era a sentença ali na vara da justiça federal aí depois é pro pro TRF depois é pro STJ depois poderia ir pro STF vai saber mas ontem era quase a sentença em primeira instância passou assim muito perto porque com esses resultados passou só uma frase pra dizer se eu tô dizendo que esse time escapou de ficar de receber a primeira sentença de rebaixado a situação não pode ser boa se o time que tá se o time que por um triz na minha visão escapou e disse ó esse time aí não vai sair disso ele continua no limite mas ele ganhou um fôlego e ele aconteceu no final das contas o normal era sair com um ponto empatando o clássico lembra que a gente falou isso aqui empatando o clássico perdendo um empat ele saiu muito melhor do que a gente tinha falado a gente falou se sair com um ponto e uma derrota é o normal e ainda ficaria difícil que a gente falaria porque seria 0-3-6 ó três pontos em 27 é assim é uma merda mas acabou sendo superior a isso o Cláudio até tinha me perguntado no domingo ontem se o Fortaleza pagava com essa vitória extra num jogo que teoricamente não era aquele jogo de vencer e acabou vencendo se pagava as dívidas as dívidas estão caras é aquela coisa se você tem dívida e você ganha o extra e faz novas dívidas então você está pagando a dívida você está aumentando o problema o Fortaleza ele pagou digamos a derrota do Cuiabá ainda tem aquele empate contra o Juventude e precisa vencer o Goiás é por isso que eu estou dizendo não criar nova dívida que teoricamente é o jogo contra o Goiás porque são esses jogos onde o Fortaleza tem que pontuar agora um outro ponto também que aí tem a ver com o que o Cássio mencionou tanto o Ceará quanto o Fortaleza como eu estava dizendo não venceram nenhuma equipe de fora do estado ainda na Arena Castelão o que é que entra esse porém durante todo o dia de hoje Fred o grande debate e aí da imprensa da torcida como é que vai se fazer porque teve uma reunião hoje no governo no governo do estado para tentar ver essa solução com os clubes de tentar tirar possivelmente alguns jogos ou parar por completo o que eu acho que não vai acontecer até porque tem jogo de Libertadores tem jogo de Sul-Americana os jogos da Copa do Brasil não acho que vai o Castelão vai parar para fazer reforma eu acho que é capaz de acontecer um revezamento de Libertadores é veja só até só é só reforçando reforçando que pode até ser que de repente tome uma decisão assim que durante o Brasileiro aconteça assim e tal mas eu acho que quando o Fortaleza estiver na minha irmã eu acho que a torcida ficaria inconformada inconformada com tem boa de você não concordo não eu acho que todos os torcedores querem e o Ceará também o Ceará também o Ceará contra o The Strongers e o Fortaleza contra o Estudiantes cada um dos seus jogos lá da Comembol a questão é que todo mundo agora começa a ficar preocupado tipo assim eu já vi por exemplo o nosso amigo Léo eu estava acompanhando uma parte lá do canal dele hoje o canal Cast e eles já estavam mencionando sobre essa questão do cara eu abro mão de ir para o jogo no PV eu abro mão de ir para o jogo no PV porque eu quero ver o time jogando no campo decente o time apresentando porque assim eles conseguem enxergar o Ceará jogando bem a ponto de uma situação dessa não sai pelas mãos porque sempre fica sabe esse gramado sendo uma certa justificativa para as situações por exemplo enquanto eu estou falando aqui está chovendo novamente em Fortaleza já são três meses de chuva e cada vez que vai passando a gente não vê uma melhoria e isso é o que tem preocupado então os torcedores a gente fez uma enquete hoje olha que curioso lá na rádio perguntando você é a favor de realmente parar jogos na Arena Castelão 66% ou seja de torcedores de Ceará e Fortaleza que estavam hoje no chat lá do YouTube falaram que sim que por mim vamos jogar no PV vamos jogar no PV porque assim para eles obviamente cara a gente vai perder dinheiro ali de sócio mas a gente vai perder um dia de TV que é muito mais do que de sócio isso na cabeça de alguns torcedores não todos mas essa é a a cota isso isso exatamente a cota que você recebe é um raciocínio correto é correto mas hoje é muito difícil essa decisão eu não lembro em 2018 quando o Ceará eu acho que a última fase foi o Ceará não lembro de Fortaleza ter feito isso não até porque na verdade quando o Fortaleza começou a pandemia e o PV virou hospital de campanha na verdade o Fortaleza não teve nem essa oportunidade de poder utilizar o PV e o Ceará utilizou eu não sei como é que estava eu não lembro como é que estava o quadro de sócios do Ceará para ter essa dúvida mas hoje os dois clubes tendo mais de 40 mil sócios adimplentes com esse esquema que eu acho muito bom do check-in que sempre é muito alto e sempre não só é alto ele sempre supera a capacidade liberada para o PV só um detalhe a média do Ceará até agora nos jogos da Série A os quatro jogos foi de 19 de 20 mil 20 mil 19 mil e 900 e alguma coisa a do Fortaleza isso está falando de check-in de público isso só sócio-torcedor só sócio-torcedor a média do Ceará está em torno de 20 mil só em jogos da Série A sem encontrar outras competições a do Fortaleza é de 16 mil a média é de 16 mil então assim nos dois casos já é lotação completa no caso do Ceará já é extrapolando ainda tem 10% e ainda um espaço para que não haja um confronto entre torcida e fora assim veja só ou seja mas como o check-in você pode pensar pô mas o cara já está pagando o cara já está pagando a receita do clube não diminuiria não diminuiria não diminuiria mas mas ao mesmo tempo uma parte nunca mais teria acesso aos jogos então você não consegue garantir que aquele cara continuaria sendo sócio porque ele não teria o check-in dele garantido o Castelão está três vezes maior eu creio então é um tema delicado o argumento sobre a cota é um ótimo argumento é um ótimo argumento eu não sei se determinante eu acho muito delicado eu não tenho uma opinião eu não tenho uma opinião formada sobre sobre não tem caso solução ideal alguém vai sair perdendo ou o sócio ou a qualidade e o pior e o pior sobre a decisão que for tomada ela só vai ser considerada correta se o clube ficar porque se o clube for rebaixado perdeu dinheiro não sei o que ou então foi rebaixado perdeu dinheiro perdeu sócio o que faltava era jogador o que faltava era treinador ou então o time ficou foi ótimo passou a ganhar recuperou ou seja você pode até fazer a mudança mas mesmo que você conquiste resultados não te garante o resultado não te garante que a percepção de que aquilo era a melhor coisa a ser feita nesse caso Robson e Castro e Marcelo Paz mas assim eu cheguei a falar hoje só pra gente encerrar esse assunto até pra mudar pra Série B eu cheguei a falar uma ideia que é cada rodada dependendo do adversário obviamente você não vai fazer por exemplo teve Ceará e Flamengo você não vai dar esse jogo no PV não vai fazer essa loucura mas por exemplo um Ceará e Havaí um Fortaleza agora não mas também veja só no Arreta Final do Campeonato eu também não não não, eu sei eu tô falando assim daqui algumas rodadas mais à frente poderia revezar aquela coisa dos 19 jogos em casa pode fazer 3 ou 4 mas só pra aliviar a quantidade de jogos que não para que é jogo evitar um dano maior no gramado evitar um dano maior no gramado até porque o Fortaleza vai entrar na sequência agora necessária pra pontuar a sequência perfeita pra ganhar a moral realmente esses dois jogos em casa com vitórias teoricamente possíveis diante dos adversários e vai ter que enfrentar primeiro um grande adversário que é o próprio gramado porque quem vai ter que propor nesse jogo é o Fortaleza não vai ser o Atlético Paranaense não vai ser o Goiás é o Fortaleza então o dano pro Fortaleza já vai ser gigante pra tentar converter esse pretenso favoritismo teórico favoritismo pelo futebol que teria mais por conta dessas equipes e por jogar em casa e ter que converter isso em vitórias então o Fortaleza vai estar numa marca do pênalti gigante aí pra poder converter isso porque nesse joguinho mesmo contra Goiás nos jogos dessa semana mesmo quanto melhor o gramado melhor pro Fortaleza exato exato aliás o Fortaleza já solicitou pro jogo do América Mineiro aliás ele tá estudando uma possibilidade se tem como fazer o jogo contra o América Mineiro que eu acho que é daqui a quatro rodadas ser no PV então vamos ver o que é que vai dar ainda vai ter uma reunião do governo estadual com os clubes pra tomar essa decisão e enquanto eu tô falando aqui cara tá caindo uma chuva aqui você não tem noção enfim vocês tem noção né obviamente eu ia falar o Romeirão o Romeirão poderia ser uma possibilidade poderia ser uma possibilidade não daria seria tranquilo até pra sós porque nem todo mundo obviamente poderia sair da capital se deslocar pra Juazeiro que é praticamente já chegando aí né é mais perto do que daqui é praticamente sair do estado né então é uma outra alternativa e também tem a Arena Dunas que é próximo mas seria jogar no outro estado né então não tem não tem solução perfeita não tem solução perfeita ou um gramado péssimo ou uma situação onde você não vai favorecer os seus sócios torcedores isso e é importante entender né eu vi aqui Saulo Vinícius mesmo reclamando dizendo ah quanto argumento sem lógica tabela espelhada logística não sei o que olha o desempenho em campo tá entre os quatro piores do campeonato o time põe o Flamengo na roda e vem falar que tabela espelhada veja só uma coisa bem simples uma coisa bem simples Saulo nem Grêmio nem Bahia eram nem de perto dois dos quatro piores times da série do ano passado nem de perto nem de perto o Fortaleza era o quarto melhor elenco do ano passado gente exatamente é o Cuiabá jogava muito menos e tinha muito menos potencial do que Bahia e Grêmio o Juventude tá então assim não é não é o Atlético Uniense não é dessa forma mas eu conheço esse tipo é concordar com o que o cara fala avalizar o que ele acha que deveria ser dito ou então ficar calado até só comentar quando que vai terminar porque se você não puder fazer a projeção durante o campeonato não faz sentido cada um eu tenho certeza eu tenho certeza é uma coisa que precisa ser dita rapidinho é uma coisa que precisa ser dita assim porque a gente vem sendo cara de paraquedas aqui tem umas figuras que acham que o cara tá falando do time dele cagando porra pra isso sempre tem que dizer isso eu tô analisando a tabela da forma como eu vejo o campeonato e ali a pauta da Fortaleza poderia ser o Ceará daqui a pouco vai ser a da Série B meu irmão a lógica que a gente fala a tabela espelhada é um problema porra se o cara acha que a tabela espelhada não é um problema pelo amor de Deus se o cara acha que quando tiver uma sequência que de 5 jogos o cara vai jogar 4 fora e acha que é a mesma coisa de jogar 5 em casa jogar 4 desculpa de 5 jogos jogar 4 em casa é a mesma coisa pelo amor de Deus aí não tem isso eu não tenho como me aprofundar se o cara acha que é a mesma coisa não é a mesma coisa nunca foi para os nordestinos e a gente analisa dessa forma nunca foi a mesma coisa historicamente sempre a maior pontuação de uma forma geral não vou dizer que isso é 100% das vezes mas a maior parte das campanhas a pontuação sempre foi como mandante e quando você não consegue nem exercer uma campanha mediana como mandante é muito difícil você tá brigando para não cair e a sua campanha como mandante não é nem mediana assim e você vai depender sempre as atuações fora de casa as atuações fora de casa elas são muito mais na primeira divisão que a pauta ainda é a primeira divisão elas são muito mais trabalhosas muito mais e está muito claro como já aconteceu com Vitória Vitória foi 5º lugar em 2013 caiu em 2014 Sport foi 6º lugar em 2015 em 2016 já estava brigando na última rodada para não ser rebaixado eu estou dizendo aqui para não ser rebaixado porque eu estou dizendo o seguinte que na hora que você tem uma campanha espetacular eu falei as duas melhores campanhas antes dessa do Fortaleza o Vitória foi 5º em 2013 o Sport foi 6º e ambos com até detalhe até eu estou falando até da colocação mas a pontuação foi até maior do que a do Fortaleza para dizer assim como campanha não como colocação a colocação maior da história do Fortaleza mas como campanha pontos somados Vitória e Sport somados 59 para o ano seguinte já não fez a menor diferença o Vitória tomou no papeiro e o Sport escapou ali no tris então a quarta colocação do Fortaleza ela cresceu o cartaz para que em 2022 assim como aconteceu com o Vitória em 2014 e com o Sport em 2016 que exista todo um cartaz de respeito mas se você não apresenta se você não consegue obter os resultados você tem que estalar o dedo e perceber na hora o que você está disputando esse Fortaleza que eu ganhei pegar até o exemplo a América Mineira começou muito mal foi para a Libertadores isso aconteceu esse Fortaleza pode parar na Libertadores pode mas para isso acontecer vai ter que ser algo excepcional nesse momento e antes do excepcional acontecer para você não pular etapas antes do excepcional acontecer você precisa você precisa corrigir o seu rumo nesse momento o Fortaleza precisa corrigir o seu rumo que é que é equilibrar a campanha para não ficar um fantasma porque se com essa situação a 5 pontos você daqui a pouco tira não pode ser desse pensamento não porque como o Cauê falou há pouco no confronto direto o próximo jogo com o Goiás a tendência é o Fortaleza ganhar e equilibrar mas se perde já não pega quando é que vai pegar o Goiás de novo a Goiás já vai para 15 o Fortaleza já fica com 5 ou seja, você já tira o Goiás da sua disputa em tese se não é um pouco interessante então assim é dessa forma é foda ficar dizendo isso todo o programa porque desde quando apareceu a galera tem uns que tem uns que simplesmente não aceitam a opinião e ninguém está falando aqui essa é a minha opinião é possível que isso não seja claro eu falo todo o programa a mesma coisa então assim ninguém pode dizer que eu estou sendo incoerente eu acho o que é importante dizer e ressaltar eu acho que ninguém aqui falou que o time do Fortaleza era um time horrível que não conseguia jogar futebol pelo contrário inclusive foi dito que ele foi bem na maior parte dos jogos inclusive foi empresário não está conseguindo converter o futebol que algumas vezes foi praticado contra Corinthians contra o Flamengo e alguns jogos nos quais foi até dominante na partida e não conseguiu converter em casa em resultado em três pontos e isso está fazendo pagar uma conta mais alta do que deveria mas ninguém eu acho que considerou tanto que a gente no início da competição quando a gente faz as projeções ninguém falou aqui pelo time que o Fortaleza tinha que o Fortaleza estaria nesse cenário ninguém ninguém a projeção da gente do Fortaleza inclusive a gente apontou o Fortaleza com fazendo uma competição tranquila então a gente está muito mais falando pelo desenhar do que vem acontecendo nessas nove primeiras rodadas de Ceará e Fortaleza do que propriamente em a gente sacramentar que o time do Fortaleza e do Ceará é ruim por conta das peças individuais de forma alguma a gente só está observando fazendo comentários em cima do que vem acontecendo nos jogos de que tanto o Fortaleza quanto o próprio Ceará vem tendo dificuldades sobretudo em casa de fazer seu dever de casa e converter desempenho em pontos em melhorar seu desempenho e fazer mais pontos nos quais estariam os times num cenário muito mais à frente nesse pé de ganha todo que está nessa competição que ninguém consegue escapar Havaí conseguiu tirar ponto América Mineiro tirou ponto Curitiba tirou ponto de quem não está conseguindo se consolidar dos teoricamente grandes que não estão conseguindo escapar Ceará e Fortaleza estão tendo dificuldades em justamente roubar pontos desses pontos que o Fortaleza conseguiu agora com o Flamengo excelente e isso mérito total mas vai precisar pagar uma conta com o Goiás até porque o momento hoje do campeonato do Fortaleza é com o Goiás então ele tem que matar o Goiás E aí Cauê para completar acho o seguinte dois pontos parte do do argumento de saúde é que o time vem jogando bem eu não acho que o time vem jogando bem o time mereceu perder do Juventude poucos dias atrás dentro de casa o empate caiu do céu para o Fortaleza contra o Juventude o Juventude foi melhor que o Fortaleza o Fortaleza não mereceu vencer o Fluminense ah mas jogou o Fluminense fez um gol rápido tá então o jogo é todo desenhado a partir da vantagem do Fluminense o Fortaleza fez um bom jogo contra o Flamengo o Fortaleza fez um bom jogo contra o Corinthians o Fortaleza fez um jogo ok contra o Inter e Fortaleza fez dois grandes jogos na Libertadores contra a River e Colo-Colo fez dois grandes jogos na Libertadores contra a River e Colo-Colo se você trouxer a Libertadores para a conta você tem grandes atuações mas sem a Libertadores na conta na Série A em nove atuações são duas boas duas razoáveis e cinco ruins e a maioria dos jogos fora de casa Fred se você vê aí dos que você citou a maioria dos jogos fora de casa pode ser a questão do gramado como o Mioca sempre coloca pra mim é desenho do jogo pra mim é desenho do jogo mas pode ser claramente também a forma como o time de Voivoda se coloca em campo que talvez a necessidade do outro time procurar a vitória não é que o Fortaleza não vai procurar mas a obrigação que o outro time por jogar em casa tenha de tentar vencer o Fortaleza dá ao Fortaleza uma situação mais confortável de entrar num contexto que ele favorece possivelmente isso e é isso e por fim o último ponto o Saulo disse que a gente tem dificuldade em ler comentários de quem pensa diferente mas o único comentário que a gente leu foi justamente dele então também não consigo entender mas eu não entendo justamente porque a gente leu dele Cássio mas só para dizer de boa porque a gente leu dele mas só explicar só explicar porque a gente leu dele porque foi justamente o que abriu um caminho diferente por isso que a gente trouxe para o debate se a gente não quisesse debater o diferente a gente ignorava o comentário dele e seguia outro a gente trouxe alguém que estava ponderando primeiro que não foi tão tão educado assim no começo ele e alguns outros casos assim tem ah não foi educado não a turma não tem preocupação em ser educada não as pessoas perderam um pouquinho a preocupação de serem educadas então aí eu faço a minha parte também mas a questão é assim eu até falei alguns caem de paraquedas quando eu falo que caem de paraquedas até para não ficar não ser mal interpretado ou me explicando melhor dizendo o cara que entrou aqui pela primeira vez vi um link lá clicou o cara não sabe o cara está vendo aqui por isso que o cara está vendo que está me ouvindo aqui pela primeira vez beleza agora tem uns que eu sei que o cara já viu aqui algumas vezes e o cara sabe que eu falo dessa forma o cara discorda assim todas as vezes o cara pode me ignorar ignora o que eu estou falando sabe que eu vou dizer isso você sabe que eu vou analisar a tabela dessa forma se o cara o cara ficar falando de um jogo no segundo turno mas não importa o segundo turno se para você é uma preocupação muito distante talvez seja detalhe importante talvez seja algo que realmente não tenha nenhuma diferença eu não estou dizendo que eu estou certo não só estou dizendo que eu acho que para mim faz eu vejo assim por exemplo quando a TV virou no Santa para você ver como é uma forma geral o Santa joga na série D são 14 jogos tem grupo de 8 o Santa estava mal e na hora que terminou o primeiro turno que foi 1x1 com o Sergipe aí teve a análise o Santa está na dificuldade mas pelo menos no retorno o Santa joga 4 no Arruda e 3 fora de casa alguém vai dizer não mas se é a mesma coisa do que jogar 3 no Arruda e 4 fora de casa alguém pode achar pode eu acho um pensamento burro até aquele mesmo acho um pensamento burro mas o cara pode achar isso mas eu achei o Santa ter o fato de jogar em casa vai ter uma vantagem no retorno aí eu ver o primeiro jogo em casa já ganhou já está lá no G4 então o Zeng vai ficar no G4 mas ele tem uma possibilidade maior e quando eu falo espelhar a tabela é isso porque o Fortaleza não vem não vem não vem na verdade porque os jogos ainda não aconteceram aproveitando os seus jogos dentro de casa não vem o time não ganhou nenhum jogo como é que está aproveitando e quando essa tabela foi espelhada se você achar que isso não é um problema significa que você vai ter que responder muito fora de casa e o jogo do Flamengo foi um jogo foi uma boa foi uma boa atuação uma ótima atuação na verdade para vencer o Flamengo fora de casa mas jogar nessa nessa rotação é perigoso a galera a galera veja só você não é torcedor do Fortaleza só de 2021 você viu o Fortaleza em 2020 o próprio Fortaleza em 2019 que ficou em 19 ficou em 9 lugar mas que ele teve ele teve momentos ali de auxiliação no campeonato alguém nessas outras campanhas e nas campanhas do passado dos pontos corridos 2006 2005 você vai buscar qualquer campanha que você lembra tira de 2021 é fácil você impor a rotação aí eu estou falando para o Fortaleza mas eu aplico para o do Ceará é fácil você ficar manter essa rotação alta pergunte para o do Bahia quando jogou a primeira para o do Esporte para o do Náutico para o do Santos para o América Natal para o Central para o Náutico para qualquer vitória para qualquer um que tenha jogado a Série A não é fácil mas se você acha que é fácil aí você está falando então não precisa me ouvir porque eu nunca vou dizer que é fácil eu sempre vou achar que é difícil eu sempre vou achar que é difícil é só esse ponto da discordância beleza mas assim discordar toda vez que eu falar a mesma coisa é chato é chato para mim eu acho que o ponto que é fundamental é entender que a posição da tabela interfere no rendimento eu acho que esse é o ponto de partida sabe é o que eu falei é o que a gente falou inclusive falando direto para o Sal o Goiás se perde do Botafogo é um Goiás diferente que enfrentaria o Fortaleza e o Castelão agora é um Goiás que se empatar vai soltar fogos isso vai fazer com que o Goiás jogue num desenho explorando e o Fortaleza sim um 0x0 é destrutivo e o 0x0 é destrutivo aí é até o comportamento da torcida seria diferente exatamente o próprio comportamento da torcida já vai ser diferente no próximo jogo se o Fortaleza não ganha do Goiás o jogo de domingo é totalmente diferente é outro desenho de jogo se o Fortaleza empatar com o Goiás o jogo do domingo ele tem um desenho completamente diferente do que vai ser o jogo do Goiás assim que acabou o jogo assim que acabou o jogo do Flamengo Mioca assim que acabou o jogo do Flamengo é a primeira a primeira tweetada uma das primeiras tweetadas foi quem vai estar quinta no Castelão né se empatar 0x0 com o Goiás não vai ter essa tweetada quem vai estar domingo no Castelão né não vai ter essa tweetada o clima é outro são outras pessoas outra vibe se leva um gol age diferente então assim queira ou não o Campeonato Brasileiro é um campeonato de muita interferência de rodadas é um campeonato que a sintonia é muito duro o Campeonato Brasileiro é muito duro muito duro por isso que bate com o que eu falei agora que você não consegue impor a rotação tipo agora tá valendo não consegue não é assim não é assim e aí a prova são os grandes que caem o Registro do Grêmio é um absurdo histórico e que ensina muito fala Mioca eu não acho que não tem nenhum cenário claro tem um cenário de mais pressão né que é o empatar ou o pior ainda perder pro Goiás mas o que eu imagino é o seguinte pode ter uma uma falsa ilusão com uma vitória sobre o Goiás de que agora agora já tá decidido a gente vai sair desse Z4 tranquilo e aí vai ter o jogo do Atlético Paranaense e aí é que tá entendeu por exemplo se você ganha do Goiás e ir perto do Atlético Paranaense qual o sentimento entendeu é claro que é negativo entendeu então assim há vários cenários que vão acontecendo a cada rodada como o Fred acabou de mencionar é cada jogo o que é por isso que eu vou ressaltar aqui o que eu falei na semana passada o que Ceará e Fortaleza precisam ter até a 36ª rodada é sobrevivência é tá vivo pra se possível chegar na 38ª rodada dependendo de uma vitória e a melhor das hipóteses já chegar na 38ª rodada já garantidos na Série A esse é o cenário eu entendo toda essa ideia de perspectiva falta tantos pontos eu vi gente falando aqui não se vencer 13 jogos tá ok como se vencer 13 jogos fosse sim vai lá e vence 13 na hora que você quiser não é assim é rodada a rodada e aí exatamente por exemplo o cenário de hoje que tá tendo muita trocação geralmente geralmente quando acontece isso é o de uma pontuação pra escapar mais alta e não mais baixa pode acontecer de Cuiabá parar Havaí parar Juventude parar de pontuar e aí essa pontuação descer mas no geral é a rodada que você vai construindo seu escapamento e lembrando que você falou isso pode acontecer mas 4 precisam parar pra você ser o 16º porque se 3 pararem podem ter 3 a gente já viu campeonato isso que tem um campeonato com 2 minardes já teve mais já teve mais campeonato com 3 minardes e a briga era ali só Cássio lembra que o Bahia em 2020 ficou 10 jogos sem ganhar 10 jogos sem ganhar o Bahia acho que foi 3 empates 7 derrotas aí o Bahia foi escapar contra o Fortaleza na Arena Castelão no jogo que ele goleou então assim o campeonato permite que uma equipe consiga ficar mais de 7 jogos sem ganhar e escapar e ainda conseguir escapar é o campeonato que te permite mas aquilo aconteceu porque o primeiro turno do Bahia era um primeiro turno de Libertadores não, isso aí eu acho que foi 2019 foi 2019 não, o Bahia acho que foram 3 anos seguidos fazer o primeiro turno decente e o segundo turno merda não sei se Libertadores mas um primeiro turno bom e uma queda muito bem eu acho que foi a primeira perna o primeiro quarto digamos assim foi a primeira perna foi a primeira perna tá, então deixa eu ver se tem mais algum comentário tá mas é isso finalizamos assim a série A Mioca aquele momento importante pra gente dar uma respirada o número de likes muito abaixo do número de pessoas assistindo então é hora de curtir quem tá gostando quem não tá gostando quem tá por aqui dá uma curtida aí pra quem é isso a nossa campanha se encerrou ontem, né? encerrou ontem isso pronto exatamente hoje inclusive já fizemos hoje inclusive já fizemos a primeira entrega tá, Mioca? olha aí mas essa primeira entrega é até um bônus tá a gente fez o Copa Experience né e a gente acho que sobraram 400 águas pelo menos né e hoje a gente fez a entrega dessas águas né no Parque do Nalindu foi muito bom inclusive eu ter ido lá fazer a entrega porque a gente tá né recebendo dinheiro do Google né do Superchat do YouTube de todo aquele trabalho que a gente fez e eu pude conversar né com a coordenadora sobre os produtos que são mais necessários nesse momento né e aí eu também então a gente já vai começar as compras direcionando o que foi passado pela Prefeitura né então a gente vai tentar fazer o melhor uso possível né da nossa campanha é isso então primeiramente a gente agradece a todo mundo na live da segunda-feira passada a gente conseguiu uma boa quantia e ainda conseguimos somar um bom valor também até ontem né que foi o último dia da nossa campanha e claro a gente continua aqui realmente sempre enfim né cada vez atento a essas situações quando for necessário da ajuda de vocês então muito obrigado e claro obviamente aproveitar esse momento já estamos aqui com uma hora e meia quase de live já teve água suja já falamos de CLA Toma tá reclamando disse que meia hora foi culpa de Saulo é exatamente e aí o Saulo bora ver como é que eu tô curioso pra saber como é que vai ser as participações nos próximos chats mas ele tem uma última mensagem que foi bem simpática ele disse que gosta do trabalho e tudo mais mas enfim desentendimentos se acontece entre a gente aqui imagina com o público imagina com o chat que não tem obrigação de ter internamente faz até tempo se puxar pela memória não é? é mas tem muito problema pela frente ainda eu acho que basta ter você e Fred já é meio pastado a tabela de junho promete confusão mas segue aí mas vamos lá pra quem quem tá acompanhando aqui o chat ou quem já vai acompanhar tá acompanhando depois deixa o like que realmente já ajuda demais o nosso conteúdo cada vez mais ficar aí sendo mencionado direcionado pra outras lives parecidas como essa e obviamente basta você clicar no like caso você não seja inscrito tem a opção lá também descrição porque a gente faz aqui a cobertura de todos os jogos os principais enfim as equipes que a gente tem obviamente condições de cobrir não são todas que a gente tem condições de cobrir mas jogos do Santa Cruz do Esporte do Náutico do Fortaleza Ceará e do Bahia a gente sempre tá fazendo aqui o debate das partidas toda segunda-feira a gente tem o Raiz no meio de semana no período da tarde geralmente as quintas-feiras a gente tem o H-Menon que é um conteúdo fora do futebol que a gente aborda sobre qualquer assunto política eu achei que ia falar que era um conteúdo fora de série poderia ser poderia ser e é isso apenas fora do futebol é e aqui a gente tem várias plataformas e enfim então o mínimo que a gente pede a você é exatamente o curtir aqui no nosso vídeo de hoje pra você colaborar é como se você desse um abraço na gente sabe assim obrigado e tal é o mínimo que você acaba ajudando aí o this is tell is my team deve ser todo do Ceará né mioco é o maior pitão de like que eu já vi exatamente e a turma tem um fisquezinho é exatamente eu antes eu era um bom comentarista agora eu sou um bom pedidor de like cada um a vida vai nos mudando Cássio já foi jornalista blogueiro e agora é influência sou o que Fred então é o que tu se considera o que hoje só por curiosidade eu me considero uma unidade de negócios tem que fazer ali a listinha da da boca rosa então unidade de negócios né gestor de comunicação então unidade de negócios então bora correr gestor de comunicação bora correr aí pra tapar o buraco bora é veja só a gente chegou na décima rodada da série B né e aí de fato hoje pela tradição a gente deveria fazer uma atualização do nosso do nosso guia né de largada porém a gente tem um obstáculo né pra essa atualização que nosso tradicional editor dos podcasts relógio ele ainda está dando os primeiros passos aqui na direção da live e como o Rodrigo foi dormir cedo o Rodrigo é um jovem que quando não trabalha uma jovem criança aí foi dormir cedo não tem como ensinar ele relógio não tem ainda os conhecimentos necessários pra pegar os escudinhos e levar pra uma pra uma cada um processar categoria então a gente fica devendo essa atualização vamos fazer aí acho que depois da décima segunda rodada né a gente pode fazer essa atualização aí da série B deixa eu ver se a rodada acaba na segunda com o Esporte Grêmio porque se acabar tem um jogo faltando o jogo da Chapecoense que foi adiado pronto exatamente esse foi o motivo a gente só vai fazer quando não tiver jogo faltando a Nebo a Nebo acabou prejudicando olha aí promessa feita na próxima segunda depois de Esporte Grêmio a gente faz o Telecast do Esporte ao fim do Telecast do Esporte nós entramos aí com um um raiz aí pra fazer a atualização do guia da série B porém eu diria que esse guia ele vem sendo atualizado desde o momento desde o momento que a gente olhou pra série B e disse vai ser difícil vai ser realmente difícil que suba um time que não esteja no Quinteto Cruzeiro Bahia Esporte Vasco e Grêmio que nesse momento dessa live nem é o G5 porque o Operário já abriu a 11ª rodada ganhando do Guarani fora de casa um 3x0 e subiu pra quinta colocação com 15 pontos mas momentaneamente e a gente até falou vão ter rodadas que não vai estar o G5 mas é muito difícil qual é a nossa a nossa nosso mantra é que é muito difícil não é que é muito difícil o Operário ou qualquer outro time passar o Grêmio é que ele precisa passar dois e passar dois vai ser muito difícil vai ser muito difícil imaginar que um perseguidor terá essa força mas inegavelmente os times desse G5 também apresentam problemas perdem jogos que você não coloca na conta penam pra vencer partidas que deveriam ser mais tranquilas e nessa última leva de jogos a gente teve vitória do Cruzeiro a gente teve uma reviravolta ali uma virada do Bahia sobre o Criciúma na Fonte Nova a gente teve uma virada relâmpago do esporte sobre o fugiu o nome sobre a virada virou sobre o time de El dos Anjos Ponte Preta sobre a Ponte Preta eu tava aqui calado acho que tu tava tirando onda não fugiu o nome da Ponte Preta só veio Vila Nova na cabeça sobre a Ponte Preta e Vasco e Grêmio empataram tá esse empate de Vasco e Grêmio gerou duas consequências é por aí que eu abro o nosso debate a primeira consequência desse empate é que agora Bahia Esporte e o próprio Vasco Vasco já tinha essa distância Bahia e Esporte chegaram nessa distância e colocaram mais de uma rodada sobre o Grêmio eles entraram protegidos na década primeira rodada juntos o Bahia tinha conseguido colocar pela primeira vez uma rodada na rodada passada e agora porque o Bahia tinha colocado três pontos mas tendo uma vitória a mais do que o Grêmio ou seja o Grêmio poderia igualar a pontuação mas o Bahia permaneceria na frente pelo número de vitórias aí com o empate o Grêmio ampliou essa vantagem de três para cinco pontos ou seja agora ele fica na frente não pelo critério de desempate mas pela pontuação mesmo e o Esporte foi para quatro pontos ou seja na mesma situação então juntos pela primeira vez Bahia e Esporte tem uma rodada de vantagem e curiosamente tem um confronto que eu vou falar daqui a pouco ou seja a rodada vai correr do jeito que for quando começar quando começar a Bahia e Esporte os dois permanecem no G4 e isso já com só uma pequena dose isso é importantíssimo para o clássico até para o perfil do jogo para o perfil do jogo mas volta para a frente depois eu falo um pouco mais sobre isso isso eu iria para as duas consequências geradas nesse empate de Vasco e Grêmio a primeira esse ato esse distanciamento que o Grêmio teve do bloco o Grêmio se afasta um pouquinho do bloco e agrava uma crise essa crise do Grêmio é um fator importante do campeonato e a gente vários programas debatia se o que era mais importante a crise do Grêmio ou a disparada do Cruzeiro mas a disparada do Cruzeiro agora já é tão sólida já parece bem sólida dá para largar e o outro e o outro eu já torci para o Cruzeiro contra o Operário e veja como foi importante eu torcer para o Cruzeiro contra o Operário mas porque a criança estaria com 18 agora a criança estaria com 18 3x0 no Guarani a brincadeirinha é a criança no brinco é quer dizer que o Operário hoje estaria ameaçando ameaçando não estaria 18 pontos meu amigo estaria o famoso na frente mas ele teria uma vitória e mais alto estaria na frente do esporte estaria se ele teria 5 vitórias na verdade quem ia sobrar era o Vasco não sim o esporte seria 4 o Vasco estaria desituado é porque quem ia sobrar não falei sobrar não eu entendi que a presença do Operário tiraria o esporte na verdade o esporte ia para 4 mas o Vasco é que sairia do grupo e a gente até poderia estar falando aqui de um Operário tirando talvez uma lógica se tivesse conseguido o Cruzeiro de toda forma ele vai aparecendo ali como o novo perseguidor o perseguidor da vez que já foi o novo Horizontino e agora é o Operário que foram os dois únicos times que furaram essa bolha aí mas a consequência fechando ainda a abertura foi a demissão de Zé Ricardo não demissão não é o pedido de demissão dele é o pedido de demissão de Zé Ricardo todo mundo achava que a primeira mudança estava ali entre Roger Dalpozo mas Zé Ricardo corria esse risco e a primeira mexida ali no quinteto foi a saída de Zé Ricardo a crise do Grêmio pode pode chegar ao Vasco por essa mudança de treinador resta saber o que vem para o Vasco o que o Vasco vai escolher para si também esse é o problema né é agora pode ser uma grande solução porque Zé Ricardo era odiado por grande parte da torcida mas a gente não sabe até que ponto também Zé Ricardo estava extraindo o leite de pedra é porque o time do Vasco individualmente não é lá essas coisas então ele estava extraindo algo que talvez quem chegue tenha uma certa dificuldade para tentar repetir enquanto não entende ali o que é que o modus operandi do Vasco então o Vasco vai passar por uma transição que é meio que no escuro você não pode cravar se vai ser bom se vai ser ruim se vai estar na mesma depende muito do que o Vasco vai escolher para para comandar que perfil primeiro que perfil vai apostar num cara vamos dizer estilo Série B que já conhece Série B não vai trazer um nome mais grauoso no mercado até o nome de Louser foi para a mesa eu vi o nome de Louser na mesa eu o Vasco ainda tem a questão de estar nessa transição de SAF porque a SAF também de alguma forma os investidores também de alguma forma dão ali o seu pitaco então tem que ver que caminho o Vasco vai tomar que escolha que estilo de treinador vai no estilo Louser pelo que Louser já fez na Série B com a Chape até para manter a linha para manter a linha da Ricardo seria Louser Henderson aquela coisa mas eu acho que o o modo Louser de ser é diferente do que o torcedor do Vasco quer e do que o Vasco tenta praticar muitas vezes é de tentativas é de mais tentativas do que esperar do que esperar o time adversário e o Vasco vem somando resultados até positivos mesmo jogando às vezes mal muito na supremacia da camisa e do da força da sua torcida ali então se for um Louser por exemplo o time vai ter que se adaptar talvez um outro modo ou o próprio Louser tentar fazer algo que não é tão recorrente na sua carreira é mais difícil não é recorrente na carreira dele não é recorrente ele só teve que fazer ali no Curitiba quando o Curitiba até subiu mas sem ele o Curitiba trocou de treinador na época ele foi demitido entrou o Jorginho para completar mas era um time que tinha um aspecto técnico que levava mais a proposição de jogo por mais que fosse um time que jogava muito em função de Rodrigão ali mas era um time que tinha qualidade técnica e tal ajudava ele mas que mesmo assim ele tinha sérios problemas com a torcida do Curitiba porque ele não encampava ele não vestia o que o torcedor queria e o que o time do Curitiba tinha condições de fazer então a escolha a primeira coisa é entender para que caminho a diretoria do Vasco vai tomar que estilo de treinador vai escolher Enderson seria um nome natural né Enderson pelo que fez no Botafogo parecia um nome natural para ir para o Vasco e por mais que ele diga todo mundo que procura ele da Série B por mais que ele diga que esse ano só quer aceitar a Série A o Vasco é o Vasco com a SAF com tudo e está na condição competitiva ele não pegaria o cenário lá embaixo que eu acho que ele pegou até o Botafogo uma situação bem mais computada do meu próprio você pegou o Botafogo e foi campeão você pega o Vasco e subir o cara já fica lá dois anos duas campanhas de destaque lá no futebol do Rio de Janeiro o nome do cara vai ser lembrado durante muito tempo e para esses treinadores numa rotatividade tão grande como é do futebol é muito importante que seja lembrado que seja um nome lembrado e o Vasco está invicto ele está vendo que pode ter todas as dificuldades é uma invencibilidade não é uma invencibilidade de imposição é uma invencibilidade de uma sinergia do time com seus problemas mais com a torcida ou seja eu acho que o Vasco essa invencibilidade é muito além do que o Vasco tem mostrado mas o time está invicto de fato e dentro do cenário porra acho que o Lousa iria e ainda mais veja só ele ainda está para um clube Lousa não é Enderson é Enderson desculpa eu estava falando eu estava falando tudo de Enderson mas só fiz trocar até falaram Lousa aqui no comentário mas era Enderson ele ainda vai pegar um clube que daqui a sete rodadas vai passar a ser administrado por uma SAF porra que não só foi o fato de ser SAF mas por uma SAF milionária por uma investidão milionária assim como a realidade foi rápida de Botafogo foi assim e ele acabou assombrando ele deve pensar porra Botafogo depois que eu saio vira SAF vai começar a aparecer milhões e milhões de repente aquela oportunidade que ele acabou perdendo no Botafogo ele deve ter pensado um pouquinho depois o clube as coisas começaram a se acertar em termos de grande ele pode aproveitar isso no Vasco então se ele pintasse em relação de gestão de carreira eu acho que tinha um nome muito branco o Vasco mas o grande problema é que esse nome já passou ano passado eu acho que o Lisca se não tivesse passado lá em 2021 eu acho que ele poderia encaixar bem agora nesse Vasco mas por ele ter passado e foi muito mal acho que foi fazia muito tempo que o Lisca não chegava num clube acho que a gente pode ver foi no Internacional quando ele pegou já as três mas não foi tão mal e não foi tão mal o único trabalho negativo acho que foi o pior trabalho dele desde o Criciúma o Criciúma ele foi mal mas o Vasco foi muito mal detalhe o trabalho ruim no Vasco deu uma balada na carreira dele até agora o Lisca o cara bate no Rio de Janeiro e vai mal aí tomou opa foi um trabalho com muito ruído foi um trabalho assim de muito desgaste com imprensa mas não é assim foi muito caótico foi muito caótico até a maneira como o Lisca menciona porque o Lisca de vez em quando ele valoriza até aquilo que não é pra valorizar joga muito confete onde não é pra estar jogando e a maneira como ele falava nas coletivas do Vasco do ano passado já indicava realmente que ele não conseguiria tirar o melhor daquele Vasco e enfim é muito difícil isso acontecer mas é isso vai depender muito do nome que o Vasco vai escolher é um treinador jovem promissor por exemplo o Alex aquele meia ele já quer migrar pro futebol profissional ele quer sair ali das categorias de base só que aí você apostar no treinador jovem com Fortaleza deu certo lá com o Rogério Senna mas ainda teve um campeonato estadual ali teve uma situação pra trabalhar o Alex não o Alex teria que trabalhar logo de cara com o time lá em cima que ainda não perdeu então uma derrota pra um treinador iniciante praticamente se torna uma bomba ter que administrar um elenco com o Nenê sabe com os caras que é complicado administrar eu acho difícil que seja Alex eu acho difícil então assim há um um leve o verde do Vasco começa a ficar levemente amarelo né com essa já tá já existia a pressão não é verde eu sei eu sei é claro que é verde a gente nem é essa tônica do programa não é a gente não vai ficar fazendo cor de time não é isso só tô dizendo o seguinte concorda-se que há um risco de mexer de dar uma saída do trilho não acho não acho porque o trabalho apesar da invencibilidade o trabalho não era assim tava no brilho do torcedor não eu acho que era mais um time empurrado pela torcida do que outra coisa eu acho que na verdade o Vasco ficou dizendo dar um salto o trabalho de Ricardo não tava não agradava todo mundo não não acho certamente que eu agradeço eu acho que a chance do Vasco melhorar é maior do que do que piorar tentar troca certo mesmo sendo pego né surpresa já vem pro jogo do Náutico sem treinador esse jogo seria difícil esse jogo seria difícil será na ruda só como informação será na ruda Zé Ricardo é o treinador de margem de segurança ele é o estilo margem de segurança você fez a pergunta eu tô discordando não acho não não acho esse treinador todo não eu acho que na verdade o Vasco não acho que é treinador todo não eu acho que é treinador estilo assim pior do que ele eu estava indo eu estava indo o resultado no arruda ele estava no arruda o resultado no arruda segura o chão né é isso que eu tô tentando dizer o resto ele tava a invencibilidade não tava indo não ele tava indo aos trampos e barrancos tem gol no finalzinho zero a zero aqui é só ver é só ver a quantidade de empates que o Vasco tem na campanha tanto é que o time é invicto que tá em quarto lugar assim não é invicto é o líder não porque ele tem muitos empates ali eu acho que o Vasco assim o treinador recebeu uma proposta que é melhor pra ele o Vasco pode ser uma oportunidade de melhorar uma área importante do futebol não acho que eu não acho essa visão não e caso perca do Nauta perder a possibilidade pra ser treinador beleza pontualmente será isso mas com ou sem Zé Ricardo esse jogo seria difícil na rua desculpa nos aflitos mas aqui agora será na rua esse jogo seria difícil de toda forma não é esse jogo que vai balizar eita que merda perdeu o treinador eu já antecipo que caso não o Vasco perca a possibilidade nesse jogo que é muito pouco pra dizer que saiu do trilho porque perdeu o Zé Ricardo eu acho que o risco é o treinador que chegar se for um treinador que não tem tanta inteligência na construção do lado é o cara a gente tava debatendo o Anderson não era? se for Anderson seria muito melhor mas por exemplo citaram nomes de Jardine por exemplo de Barroca Louser você corre o risco de de um cara chegar aí porque o cara é inteligente o cara vai pegar o que tem hoje e ver quais são as deficiências do Vasco vou tentar melhorar aqui é tal mas dentro de um modelo de jogo que a torcida compre o Vasco individualmente falando não é um time tão bom coletivamente mais ou menos mas tá conseguindo vencer e o cara simplesmente chegar lá e dizer não meu time joga desse jeito e eu quero que jogue assim pronto tirar o mínimo de organização que se tem hoje então se um cara chegar lá e tentar fazer isso pode na verdade complicar o que já não tá bem então eu acho que o risco do Vasco é esse daí agora a chance de trazer o Vasco tem uma grande chance de trazer um treinador superior que resolveu com a saída de Zé Ricardo uma demissão de desgaste que ele poderia ter a mesma do esporte tô no G4 vou demitir um treinador que é invicto por mais que a torcida esteja pedindo o Vasco tirou das costas um peso que que teria de pagar uma conta dessa e trazendo depois um treinador que não resolvesse pô por que tu demitisse o cara e trouxesse um que agora não o Vasco tem a opção de escolher um e não foi Zé Ricardo não foi eu que mandei Zé Ricardo embora ele que pegou o eco por que quis agora a chance do Vasco também se a escolha for errada ele também pode tomar um caminho errado por mais que o Vasco não tenha assim a chance do Vasco crescer talvez seja maior do que o de o de implodir mais ainda mas pode implodir em resultados por mais que não esteja jogando bem eu acho que tem um fator que é o fator torcida clubes desse tamanho por exemplo um esporte um cruzeiro o cruzeiro o cruzeiro passou dois o cruzeiro largou na série B com menos seis quando ele começou com as punições ganhou a primeira ganhou a segunda zerou acho que foi até com o Anderson Moreira bastou perder na terceira rodada já estava a torcida irritada entendeu então assim eu acho que o torcedor do Vasco tem comparecido muito tem apoiado muito o Vasco poderia até ter vencido o Grêmio quando com a bola na trave já nos acréscimos poderia ter vencido isso é um fator positivo o treinador que chega ele vai ter o apoio da torcida só que aí é que está se o time não começa a render essa torcida que está apoiando ela passa a criticar como estava criticando o Zé Ricardo ganhava ali mas era assim bastava dar o tropeço em casa ou uma derrota acontecesse que obviamente a cobrança ia ser maior então esse treinador que vai chegar ele vai ter um contexto de que ele precisa continuar isso que o Cássio mencionou manter uma sequência de empate-vitória empate-vitória porque se ficar num empate-derrota uma vitória aqui volta de novo a perder aí já se torna essa espiral de problema que você mencionou e aqui no chat Arthur Leal faz um comentário que foi um pouco do que o Caio falou eu concordo também ele fala que o trabalho de Zé Ricardo era idêntico ao de Dalpozo não vou dizer o trabalho mas acho que o cenário era muito parecido o cenário é muito parecido quem acompanha mais de perto o time no dia-a-dia enxerga n cenários para demissão quem acompanha mais distante fica ponderando os resultados porque é surreal que para quem não vê os jogos do esporte durante os jogos os problemas de saída do time quem acompanha os resultados ou vê dois três jogos não entende a pressão de Dalpozo o nome de Dalpozo foi um dos nomes que circulou em sites do Vasco circulou o nome de Dalpozo esse é um contexto que para mim é muito parecido do trabalho eu não tenho condição de dizer se dentro de campo se ali no trabalho é parecida é a mesma eu não tenho condição mas eu acho que o contexto ele é muito parecido e eu li um comentário interessante aqui também que foi o comentário de Iago César porque isso é uma verdade o operário comandado cita a campanha do operário que a gente disse por Claudinei e foi pretenido pelo esporte para trazer Dalpozo eu preferia Claudinei eu preferia que o esporte tivesse Claudinei como treinador e não Dalpozo eu acho Claudinei bem competitivo para uma para uma série para uma série B tá e Claudinei até mudou um pouco dos conceitos dele Claudinei que é aquele cara que quando passou por aqui era um cara que jogava muito no reativo até um pouco do que a gente vê hoje em Dalpozo e Claudinei deu uma uma tentou mudar aqui tentou mudar depois da Copa do Mundo assistiu aquela Copa se empolgou foi Série A não foi? foi Série A não foi na época? Série A foi deixou o esporte lá em cima foi para lembrar né quando voltou meu amigo da Copa meteu Michel Bast de volante perdeu logo do Ceará porque ele cruzeiro eu vi alguns jogos do Operário é um time assim que é bom até de vez jogar porque é um time que tenta com o cruzeiro mesmo foi para a trocação foi um time que foi para a trocação eu acho até que ele se equivocou um pouco mas a distância é muito fácil falar a distância sem estar lá né mas ele entrou com três zagueiros teve falha lá do zagueiro que ele colocou alemão e tal e falhas individuais que atrapalharam muito já já fez o gole em cima mas assim é um time que tenta o Operário é um time que tenta então eles tem muito mérito dele jogador muito bem ultimamente que é o Silvinho muito bom o cara super experiente já rodou vários times aquele cara que na Série B você dele no elenco até vale porque entrega deixa os golzinhos dele Paulo Sérgio marcando gol de novo Paulo Sérgio base do Flamengo lá que foi bem acho que foi no CSA que foi o artilheiro da competição hoje dois anos e aí tá no Operário desde o ano passado e esse ano tá aí na ponta das tabelas da tabela dos artilheiros é um time que é chatinho e tá por ali não tem nada do outro mundo em termos de jogadores individualmente dizendo mas é um time que é organizado que tenta que tá tentando mas vamos então teve um super set que chegou e a gente vai começar por ele o tema tá que coloca aí na tela relógio porque nós não chamamos de super clássico do Nordeste veja eu não sei se o termo que a gente usava era super clássico do Nordeste mas é o super clássico do Nordeste e ele acontecerá nessa quarta-feira com dois times que fazem uma série B muito competitiva não dão aquela segurança toda não dão aquela segurança toda mas fazem uma série B vice líder e terceiro colocado separados por um ponto campanhas muito próximas desenhos até de resultados próximos também mas eu acho o Bahia antes de começar eu já achava vendo jogos eu acho o Bahia um time mais com mais possibilidades talvez seja a melhor definição é um time com mais possibilidades do que o esporte marca pior do que o esporte mas parece ter mais força e mais opções para mudar jogos para tentar encurralar adversários qual a perspectiva para esse jogo o Cássio citou algo muito muito importante eu vou até abrir por ele por conta dessa citação que é o fato dos dois terem a proteção nessa rodada de não sair do G4 é um alento né Cássio então isso deve dar um pouco mais de tranquilidade e fazer um clássico mais frio um clássico mais cerebral um clássico mais cuidadoso né os dois venceram de virada como andante em casa o esporte virou sobre a ponta preta e o Bahia virou no último lance um jogo com 33 mil pessoas na fonte nova resultado um gol importantíssimo para a mobilização desse jogo contra o esporte rapidamente já botou 20 mil pessoas garantidas na fonte nova esse jogo vai passar na Globo para Salvador e Recife TV aberta Série A Série A super clássico como o nosso amigo perguntou 9 e meia vai ter a grade da Globo dividindo nesse domingo por exemplo passou até a vitória e falta a redonda a grade para Salvador foi a primeira vez na Globo já passou eu acho que posso estar não antigamente lá em 2006 2007 também teve da Bahia mas é ou seja em muito tempo a Globo passou no jogo da terceira divisão em sinal aberto Cássio teve esse debate no Twitter teve esse debate no Twitter eu me esqueci que não sei se foi Stice alguém colocou que seria a primeira vez Gabriel Vacker mas já teve Gabriel Vacker rebateram mas depois ficou uma certa dúvida se teve ou não teve enfim mas de toda forma se a rede Bahia a filhada da Globo na Bahia a rede Bahia passou seja lá o que aconteceu em 2006 2007 mas passou para Salvador Vitória e volta a redonda e agora na quarta-feira vai passar para Recife vai passar para Salvador Bahia e Pernambuco vão acompanhar Bahia e Esporte e a posição dos dois dá uma e faz tempo que não acontece essa situação faz tempo que não acontece um cenário onde os dois estão ali folgados na zona de rebaixamento porque o último que teve o Esporte já estava quase morto que foi o da Arena e a Vitória na verdade botou uma pá de calo no Bahia também que acabou sendo rebaixado no primeiro turno era ali meio que disputar para ver quem ficaria fora da zona de rebaixamento e já aconteceu outras oportunidades agora sim um jogo onde a gente dias antes já sabe o jogo vai rolar vai ter uma pressão só que os dois vão estar dentro dos seus objetivos ou seja se fosse da primeira divisão acima da zona de rebaixamento independentemente do que acontecer esse jogo está rolando aqui é só gordura vale-vaga sul-americano mas não está influenciando ninguém e no patamar da Série B que é o caso não tirar do G4 eu acho isso muito importante para o andamento da partida o Bahia precisa de tranquilidade segue 100% dentro de casa mas está no limite ali foi na Ponte Preta sofreu empate depois fez um gol Ponte Preta jogou muito mais contra o Bahia do que jogou contra o Esporte toda essa dificuldade que teve contra o Criciúma mas segue 100% e é óbvio que a torcida do Bahia espera que se mantenha 100% no caso a do Esporte eu não sei muito o que esperar porque eu acho que o tamanho do jogo o tamanho do jogo para o Esporte pode ser ligar um pouco o alerta que o time está me parecendo desatento os dois pênaltis que cometeu com menos de 10 minutos nos dois jogos seguidos na Arena não acho que seja coincidência o primeiro uma desatenção individual o segundo a desatenção coletiva esse jogo contra o Bahia é um jogo que não cabe um negócio desse a atmosfera do estádio não permitirá isso que vai estar falando 20 mil garantidos mas é um jogo para 30 mil pessoas um jogo que o cara sabe que está passando a TV aberta é um jogo que os jogadores que estão em campo sabem que o outro lado é um dos principais rivais o torcedor do Bahia sabe que está enfrentando os principais inclusive já perdeu este ano o Bahia perdeu no esporte pela primeira vez na Copa do Nordeste na Fonte Nova na ocasião eu acho que entre 4 e 5 mil pessoas estava um público bem diferente acho que foi mais ou menos esse público enfim faz tempo que não tem um jogo desse tamanho uma importância uma importância enorme eu acho que a vantagem do Bahia por estar jogando em casa é considerável eu acho que faz uma diferença muito grande porque o esporte não inspira confiança ainda não pegou um jogo desse tamanho fora de casa o maior que teve foi o do Criciúma que foi até um ótimo público foram 11 mil pessoas lá no Heriberto Hills que 11 mil pessoas naquele estádio dá uma atmosfera muito legal dá uma atmosfera muito boa mas agora é diferente o Bahia está mas por outro lado também posso discordar que nos últimos jogos o esporte vem tendo um bom desempenho contra o Bahia e isso mesmo que parte desse eleito do Bahia não faça parte desse retrospecto recente do esporte mas o ambiente do clube sabe disso internamente internamente isso não vai ser ignorado internamente não vai falar está vindo esporte aí porque em vários momentos já está vindo esporte aí uma teta em vários momentos o esporte era uma teta para o Bahia nesse momento esse cara é tão chato pra caralho o esporte inclusive venceu o Bahia nas últimas três oportunidades que venceu a Copa do Nordeste esse ano e venceu as duas na série ano passado aí levou um 4x0 na Copa do Nordeste mas antes desse jogo da Copa do Nordeste tinha vencido outros jogos pela primeira divisão nos últimos dez jogos Cássio são oito vitórias do esporte duas do Bahia e se a gente considerar os jogos na Bahia são seis duelos com duas vitórias do Bahia e quatro do esporte então assim tem esse fato e antes desses quatro o esporte passou 29 pra você ver que é outro momento o esporte passou 29 anos sem ganhar do Bahia em Salvador 29 em Salvador porque esse podia ser um pouco menor porque teve uma vitória em Feira de Santana foi em Feira de Santana acho que foi em Feira de Santana que o esporte ganhou não, não ganhou foi do Vitória na Feira de Santana o jogo foi na Ilha do Retiro porque o esporte ganhou eu lembro de 2014 uma sequência ganhou do Vitória de Feira de Santana ganhou de ganhou de Mike eu acho na Ilha e na Fonte Nova foram 29 anos sem ganhar mas lá pra cá como o Minhoca falou já foram quatro vitórias na Fonte Nova e também somando Pito Açú jogo com público e jogo sem público jogo na Copa do Nordeste jogo na primeira divisão enfim eu acho que o canhão vai dar audiência Fred demais demais agora Cássio a partir do seu comentário a gente pode dizer que o Bahia esse favoritismo que você desenha está justamente no fato de que a tabela os dez jogos que trouxeram o Bahia até a vice-liderança dão mais solidez dão a sensação que o Bahia é mais testado que o Sport é esse o ponto é um time que já foi mas já pegou um Vasco fora já pegou um Cruzeiro é mais testado mas vem tendo dificuldades com equipes tecnicamente ali talvez até baixo veja só os dois jogos que ele fez em casa que não são dois jogos seguidos não entre esses dois jogos o Bahia perdeu do Tombense o Bahia é testado mas perdeu do Tombense o Bahia é testado mas teve muita dificuldade da ponte de ganhar da ponte o Bahia é testado mas teve mais dificuldade dele pra ganhar do Cristiano então na verdade o Bahia é testado é o Sport ainda não fez esses grandes jogos todos esses grandes jogos do Sport serão em junho é uma concentração absurda da tabela um negócio assim absurda no sentido inacreditável todos os jogos pesados assim dos mais pesados serão todos no mesmo mês o Bahia fez esse jogo só que nos outros jogos que não são tão pesados assim Fred ele teve dificuldade tanto é que o trabalho de Guto também tem ressalvas o Bahia é 100% em casa e o torcedor do Bahia tem queixas sobre o Bahia dentro de casa porque apesar do lá na estreia que foi uma vitória aquele 2x0 do Cruzeiro todas as outras o Bahia passou a ter dificuldade conseguiu sempre conseguir o resultado mas mesmo assim com o treinador sendo recebido castanamente Cauê reação e por ser até um time um pouco daquela lógica que a gente falou do Fortaleza nos jogos do Fortaleza né? e do que Cassio até disse da falta de concentração nos últimos jogos de bobeira possivelmente nesse não se tem esses apagões o time entre porque sabe é um jogo clássico é talvez um dos principais clássicos da série B o maior clássico do Nordeste então queira ou não isso faz com que os jogadores saibam que no outro dia aquele jogo vai repercutir no cenário nacional também então os caras sabem que que aquilo ali é do 880 né? o risco é grande então talvez a carcaça que o Bahia criou por essas adversidades e e jogos teoricamente mais complicados contra Vasco e que jogou até melhor no início do jogo e com o Cruzeiro que também que o Cruzeiro começou melhor e quando o Cruzeiro estava melhor o Bahia conseguiu fazer os gols e e reverteu aquele aquele cenário adverso e aí foi bem superior depois o Bahia tem essa dificuldade de de furar as barreiras de de times mais atrás em casa porque tem um ataque um ataque muito mais móvel do que sem o sem roda liga né? então tem um time muito mais móvel que muitas vezes num jogo dentro de casa você precisa daquela referência então vai ser uma dificuldade a mais sobretudo diante da defesa que é bem postada do esporte do lado do esporte possivelmente da oposição vai ligar o seu modo raiz total né? e... Maílson Thierry Sabino vamos lá e Juba acertou lá na frente a gente brincou com isso Cauê Dalbosso tá liberado viu? veja só Dalbosso nesse jogo Dalbosso tá liberado o torcedor não vai achar ruim se sair a vitória aquela forma de jogar que torçou do esporte eu odeia de Dalbosso tá liberado agora vai ser curioso se nesse jogo ele não jogar como sempre joga aí é aí não faz menor sentido né? aí não faz pensa mais o jogo pensa mais o jogo do que o do esporte e tem esses atacantes mais rápidos que o esporte não tem então são times que tem tem diferentes tem uma diferença de característica muito grande o que a gente pede cobra muito do esporte de velocidade o Bahia tem o Bahia tem transições muito rápidas de roubar a bola e lança roubar a bola e lança só que é um time com extrema dificuldade em consolidar isso em chutes a gols na barra até se duvidar então é um grande defeito do time que a grande dificuldade do esporte vai ser justamente saber não só sobreviver essa pressão do Bahia se for dentro das temperaturas normais como a gente vê os jogos do Bahia e do esporte e ter esse poder decisivo que muitas vezes o esporte consegue ter de acertar a bola lá na frente seja com o Juba seja com os outros atacantes que vão estar ali e o meio de campo então o esporte vai precisar ser muito cirúrgico se o esporte adotar o dalponismo raiz que deve ser não é possível que nesse jogo ele vai tomar um rumo diferente vamos lá vou dar não vou completar bem rápido mesmo eu acho que é um jogo muito parecido e aí eu vou ficar um pouco mais pro lado do Bahia esse fator mando um leve favoritismo pro Bahia Fred porque quando você olha o que cada um tem de problema e o que cada um também tem de qualidade a defesa do esporte o Bahia jogando dentro de casa mesmo como o Cássio mencionou com certas dificuldades de às vezes consolidar como time mesmo prevalecendo você vê que qualquer um dos times pode ter ali um momento por exemplo o que o esporte apresentou jogando longe da ilha jogando fora de Pernambuco isso é preocupante pra uma equipe que será que vai repetir as péssimas apresentações que jogou fora de casa é uma dúvida que pare sobre esse esporte ou ele vai fazer o que já aconteceu nos últimos jogos jogando lá na Bahia contra o próprio Bahia mesmo com a pressão da torcida adversária sabendo se portar pra um jogo como esse o duelo da Copa do Nordeste desse ano foi um jogo muito maluco o esporte é na frente tem a virada do Bahia logo na sequência o empate e já no final a virada com aquele gol do Rodrigão então é um jogo que me parece muito parecido mesmo e aí eu vou colocar um leve favoritismo pro Bahia por conta desse componente o fator mando que tem ajudado o Bahia mas nessa dividida embora não tenha acontecido nos últimos 10 duelos o empate me parece que cada lado pode acontecer aquela chamada guerra fria onde cada um vai se contentar ali faltando 5 minutos ninguém vai se arriscar o empate tá bom pra mim tá bom pra você a gente segue no G4 então se eu fosse dar um palpite e é só palpite seria um empate imaginando que ninguém vai se arriscar tanto nos minutos finais pode acontecer muitas coisas durante a vida concordo concordo inclusive gostei do termo guerra fria eu acho que que esse essa colocação citada por Cássio por causa da tabela eu concordo com a tabela isso a tabela permite esse jogo se eles eram usaram lindo meu irmão se dar o pose e o G4 chegasse a ser porque novamente vai fazer isso e aí essa conversa já tá já tá fechada esses eram a zero aí Goutinho é vamos trabalho com ele é Cláudio Cláudio assina assino Cláudio pergunta o empate tá bom pro Bahia eu acho que não tá mas é o que Mioca falou o empate não tá bom pro Bahia aos 15 do primeiro tempo aos 40 do primeiro tempo aos 15 do segundo e aos 30 do segundo aos 42 do segundo talvez esteja é diferente de Bahia que se uma eu não vejo Bahia se o jogo tiver 1x1 0x0 indo pro desespero de tentar um gol e correr o risco de dar ao adversário direto rival que tá um ponto atrás dele a chance de ultrapassá-lo na tabela até porque o esporte tem talvez a melhor defesa em desempenho do campeonato não sei nem se em números ainda é acredito que sim o Bahia é o último com mais gols e o Bahia fez o Vasco isso o Vasco tem a melhor defesa o Vasco fez 11 jogando como mandante é onde ele tem prevalecido mais em gols e aí por exemplo eu não sei se Cláudio é torcedor do Bahia mas por exemplo o que é importante dizer sobre a defesa do esporte nenhum dos 4 gols que o esporte levou foi de uma jogada construída todas as jogadas construídas contra o esporte não resultaram em gol o esporte levou um gol os 4 gols do esporte são uma falha de Maílson num chute de longa distância uma falha de Maílson num cruzamento sem nenhum perigo que ele acaba tocando a bola nos pés do jogador do CSA e os dois pênaltis o pênalti contra o CRB e o pênalti contra a Ponte Preta os dois não eram pênaltis pra matar o jogo não era cara a cara com goleiro o do CRB principalmente mas eu vou pegar o termo Guerra Fria que me acusou que eu acredito nele acho que é um termo que foi bem definido pro jogo é um jogo em que vai se pensar muito na tabela nas consequências mas é um jogo em que eu também considero o Bahia com algum favoritismo mas aí eu vou na linha da testagem sabe a gente tem mais a gente já viu o Bahia passar por situações que esse jogo deve gerar melhor do que o esporte fora de casa como foi citado por Mioca porque eu temo muito ver o esporte tendo de novo sérios problemas pra conseguir construir o início da jogada pra conseguir passar do meio de campo se o Bahia adiantar a marcação o esporte não conseguiu escapar não conseguiu suportar nenhum time fora do Recife quando esses times deram pressão no esporte e o Bahia tem poder de fogo pra transformar essas bolas entregues essas bolas perdidas pelo esporte em chance de gol então esses dois desenhos eles me fazem colocar mais peso no pratinho do Bahia a maior rodagem o primeiro o mando de campo e todo o desempenho a gente tá falando de um time que é 100% dentro de casa então o mando de campo natural lógico mais de 30 mil torcedores no estádio etc 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 dois o componente da maior testagem já pegou o Vasco já pegou o Cruzeiro o jogo contra o Vasco lá foi um jogo em alto em alto grau de tensão de desafio nessa série B já pegou o Náutico aqui o Bahia pegou jogos que são jogos mais ruins o esporte fez uma tabela das mais tranquilas até aqui uma tabela de poucos não teve aquele jogo que fez assim hoje pode perder não teve aquele jogo que fez assim hoje a derrota não é o fim do mundo o primeiro jogo do esporte que a gente tá dizendo a derrota não é o fim do mundo é esse de quarta-feira décima primeira rodada mas a derrota é administrável uma derrota é administrável não é o fim do mundo o esporte perder as duas vezes que o esporte perdeu até aqui no campeonato pros dois alagoanos são derrotas que pra mim assim facadas no peito do esporte como o Bahia também certamente considera que as derrotas foram foram facadas no peito isso então é pra mim esse é o desenho do jogo agora o que é que pode pesar em favor do esporte que a gente não consegue enxergar aqui o que já foi trazido por Cauê e que remete um pouco ao comentário lá do começo do programa sobre o Fortaleza quando o Mioca citou muito o gramado e eu citei muito o desenho eu acho que o Fortaleza de Voivoda ele rende muito bem contra o time forte quando o time forte pega a bola e diz assim eu vou ganhar o Fortaleza de Voivoda vem ganhar vem aqui ganhar de mim e aí ele ama e consegue controlar se adapta muito bem será que o esporte de Dal Pozo é assim? será? quais são os jogos que o esporte tem esse ano de base pra isso? o jogo do Fortaleza o jogo do Fortaleza que o esporte foi bem bem médio considerando o Fortaleza melhor o time bem ali foi ali no seu limite eu acho que o esporte foi muito no seu limite naquela final da Copa do Nordeste errou ali a escalação no jogo de volta mas levou um gol de pênalti sem também ter sido um pênalti vai ser gol pênalti bobo de entrada da área teve chances teve pênalti tão marcados tudo aquilo na arena ficou mais perto da derrota o empate na arena foi lucro pro esporte mas ainda assim fez o primeiro tempo enfim é aquele o desenho do jogo que se tem e ao contrário um pouco do que Cássio e Cauê afirmaram eu nem acho que Dalpozo é tão defensivo assim o que eu realmente acho é que o maior problema é a saída de bola eu sou muito perseguidor dessa saída de bola eu acho que parte do que é atribuído a retranca fora de casa na verdade é incapacidade de construir a jogada você perde tanta bola que você não consegue sair da defesa eu acho que esse é um ponto aí crítico do esporte mas tem essa interrogação a defesa é melhor e se serve também pra colocar nos pratinhos aí nessa balança vem do seu melhor jogo em relação a capacidade de criação ofensiva vamos saber se isso foi evolução vamos saber se isso foi uma noite pirada vamos saber se foi culpa da ponte preta mas queira ou não na última sexta-feira o esporte criou como em nenhum outro jogo das 10 partidas disputadas foi um jogo que realmente o esporte bombardeou um time o único time bombardeado pelo esporte talvez esse ano talvez esse ano tenha sido a ponte preta ela foi bombardeada pelo esporte talvez das vitórias a mais merecida assim como a vitória contra a Tombense que acho que os dois jogos foram os jogos que o esporte mais mereceu realmente vencer nessa série B e na temporada mas um jogo aberto um jogo interessante protegidos o esporte depois pega o Grêmio na segunda-feira como eu tinha falado aqui então assim o esporte até tem a chance de ter até mais uma derrota pra queimar digamos assim mas aí ele não pode ele não teria contra contra o Grêmio e o Bahia também não porque veja só o Bahia vai depois do jogo enfrentar hoje o perseguidor número um que é o Operário um jogo encardidíssimo pro Bahia então esse elemento aí o pós o final de semana é duro pra esporte Bahia ou seja uma semana pesada pra esporte Bahia o que talvez dê até mais razão ali naquela visão de que pontuar né pode acabar sendo interessante pros dois mesmo pro Bahia em Salvador tá eu acho que esse é o desenho da partida e da série B nesse momento fala só um termozinho que você utilizou aí só pra fazer uma eu acho difícil que vai acontecer que é a derrota administrável né ela só não vai se tornar administrável se for um passeio do Bahia né tipo Bahia vencer bem tipo 3 a 0 e poderia ter sido mais e aí é aquele outro componente que a gente tava citando né a questão do alposo uma péssima apresentação um placar onde a defesa até então tem sustentado basta que aconteça esse jogo que o alposo já tá na mira já tá na mira mas aí o jogo do Grêmio já fica muito próximo eu acho que o melhor desenho pra o alposo sair já aconteceu eu acho que ele não cai mesmo numa atuação desastrosa eu acho que ele não cai eu acho que ele não tá pra esse jogo em nenhum aspecto sabe eu acho que na última apresentação também né ele não leva pro jogo do Bahia uma apresentação ruim como aconteceu das outras vezes né o que pode acontecer é a melhor apresentação isso o que pode acontecer é o ele levar um cheque pro jogo contra o Grêmio aí pode acontecer né o aviso prévio ficar pelo aviso prévio o aviso prévio né voltar pro aviso prévio eu acho que ele tava com o aviso prévio aí contra a Ponte Preta né contra a Tombense contra a Ponte Preta ele foi pra campo pela vitória aí foram os dois jogos né que acabaram até sendo os referenciais dele né esses dois jogos eu acho que ele tava pela vitória acho que empates né talvez até esse empate da Ponte com o esporte bombardeando poderia ser ser né aceitável mas é fazer o seguinte eu tô com o celular descarregando em segundos e já tô vindo aqui pro computador tá então eu vou fazer uma troca enquanto isso relógio prepara aí o site do Beto Nacional pra gente fazer faz algum tempo né que a gente faz um tempinho essa semana eu queria falar uma coisa rapidinho sobre o restante da tabela né vai falando enquanto eu faço aqui o meu transporte o Cássio também foi uma retuitada de um torcedor do Bahia que perguntou exatamente sobre a pontuação mais alta de uma lanterna e de fato né em 10 rodadas disputadas essa é a maior pontuação de uma lanterna no caso Guarani que já jogou né permanece na lanterna com 9 pontos e a menor pontuação de um sétimo colocado que agora o sétimo colocado aumentou a pontuação com essa vitória do Operário mas a diferença de 3 pontos do sétimo para o vigésimo deixa todo mundo que tá nesse meio e aí por isso que a vitória do Operário né já deixa um outro componente pro próximo jogo do Operário que é contra o Bahia todo mundo agora passa a respirar o Náutico por exemplo que conseguiu a virada sobre o Brusque ele conseguiu já dar a respirada se ele empata já é a situação se ele perde já fica na situação tal qual a do Guarani ali então esse meio da tabela se a gente fizesse o áudio guia e certamente na segunda-feira quando a gente for fazer Fred até pra definir ali as prateleiras de cada equipe vai ser complicado vai ser bem complicado porque tá um engordo que nunca aconteceu na história da Série B com baixa de base né 13 equipes 3 não eram 14 equipes separadas por 3 pontos nunca aconteceu isso e é um campeonato que também tá muito aberto pra essas outras equipes e aí até coloca na situação pretensos os perseguidores né o Náutico a gente tava falando semana passada tipo luta rebaixamento hoje o Náutico já virou a chave pra se eu ganhar se eu ganhar pro Vasco até pela moral que seria ganhar pro Vasco você tira do Vasco e soma mais 3 e começa a se aproximar ali da turma de cima né a ser um potencial perseguidor eu ia citar justamente o Náutico porque assim eu tava a gente tava voltando pra casa eu tava voltando pra casa pós Experience no sábado e o Náutico quando abriu o celular eu entrei no carro o Náutico tava perdendo aí a gente saiu ali né foi do ali da Vase né que é uma Vase é curado a gente chama de curado mas oficialmente é Vase quando eu cheguei em uma viagem que eu peguei o celular o Náutico tinha virado o jogo o Náutico saiu de 18º pra 8º com os dois gols de 18º pra 8º é assim um 180 assim absurdo né na na classificação então de fato assim veja só eu ainda sigo muito firme em em cravar o o acesso entre os 5 agora o perseguidor é muito difícil o perseguidor é muito difícil mas ainda acho que fica nos times daquela aposta inicial do Guia acho que a gente só errou muito a mão no Guarani a gente só errou muito a mão no Guarani mas a IB e a CSA voltaram né voltaram saiu lá de trás exatamente e o Náutico tá voltando também então assim os alagoanos o Náutico o Operário e o Guarani que foram os times que a gente destacou a gente perdeu o Guarani acho que a gente jogou alguma tensão no Brusque também mas tá por ali né é a gente tinha colocado o Ituano mas o Mazola gosta do sofrimento né é é talvez esse outro tenha sido mais um que a gente errou a mão ali não lembro né é mas o Ituano curiosamente o Ituano teve vários jogos teve o 2x0 que se tornou 3x2 pro Operário é é um absurdo exatamente vê como esse jogo faz diferença né tira 3x1 bota 3x0 muito igual e isso essa série bem igual nos telecasts do esporte Cassio sempre bate muito na tecla e porra todo time que o esporte vence é fraco né e aí no do Bahia porra perde mas é isso assim os times são muito parecidos os times são muito parecidos é o campeonato todo assim porra é é o campeonato todo é assim você pega tem alguns times mais complicados tem mas mesmo assim sem viver grande fase tirando o Cruzeiro não ganhava há um mês é então é isso relógio vamos de Beto Nacional tem muito jogo jogo meio de semana é bom que eu animo o Beto Nacional violentamente quem não tem conta ainda no Beto Nacional código podcast 45 fazia algum tempo que eu não participava aqui gosto de ver ali o saldo acima dos 2 mil de novo significa que quem passou por aqui nas últimas nas últimas nas últimas edições das lives andou né pontuou positivamente mas vamos ver perdeu né mas parabéns são positivos eu sou assim acima de todo mundo o Brasil vinha goleando todo mundo né fazendo de 4 gols pra cima é essa eu sou essa eu sou aí o Japão foi lá e segurou a retranca aí essas foram essas duas apostas eu vi esse print do grupo eu vi essa conta tu cobra a Tite que é a mesma conta de Dalposo aí mesma linha né relógio vamos aí de série B vamos ver o que é que tem de série B aí tá Náutico e Vasco boa a cotação do Náutico na verdade bem equilibrado né isso aí é basicamente pode dar qualquer coisa né é turma do Beto foi assim meu irmão pode dar qualquer merda aí tem esse negócio de ódio não após dar todo jeito aí Londrina e Tombense aí a gente não vai apostar ninguém é de ninguém Vila Nova e Brusque Criciúma e Sampaio Ituano e Ponte CSA e Chape e Grêmio e Novo Horizontino veja eu gosto aí eu gosto aí tá de Criciúma e Sampaio eu acho esse 1,73 do Criciúma uma boa aposta gosto de CSA e Chape e do Grêmio né assim é foda o Grêmio errando tudo ainda confiar mas acho empatezinho nesse jogo do Grêmio é lindo né é os empates são lindos né na série B só dá empate também na série B tem eu não sei se o Mioca tá acompanhando as estatísticas do empate e aí pra onde vamos pra onde vamos Criciúma vamos Londrina eu acho bom Criciúma Criciúma tem jogado muito bem em casa até contra o Cruzeiro e fora também até aquela lógica um em 70 meio mas ele é bem tem que ser muita certeza eu acho eu acho o jogo com maior sequência tá eu acho o jogo com maior sequência não desculpa é o jogo com maior clareza pra mim e o Sampaio não tem de fazer ferida fora não o Sampaio tem dificuldade em fazer fora se eu fosse escolher um jogo pra apostar eu apostava esse e se vocês saberem que eu sou da linha eu aposto pesado né mas eu iria nesse pelo menos aí um peixinho um peixinho e é geralmente você o responsável da gente cair menos do que os dois só pra deixar claro vamos lá Relógio calar o povo aí sensível eu quero ver a Fred acertando dessa vez porque outra característica minha outra característica minha de apostador e aqui muitas vezes eu abro mão dela é que eu não gosto de múltiplas eu não sou muito da linha ah quero ganhar 600 reais hoje não eu sou da linha aumentar o colchão deixar o colchão mais confortável volta lá Relógio e também não sou da linha tirando um outro jogo assim eu não sou da linha de menos 3 gols mais 240 gols eu sou mais conservador é então aí pros jogos dessa terça eu só tenho confiança nesse confiança eu só tenho nesse meu segundo jogo de maior confiança aí é CSA e Sharp mas também acho um empate lindo se quiserem aí uma aposta pequena um cara de ataque contra a defesa danado tá total eu acho o CSA bem favorito nesse jogo também Cássio Mioca não sei como é que tá o CSA em termos de perda de jogadores abaixo de 1,90 não curti muito não eu acho que o Grêmio seria eu acho que dessa vez vai dar certo eu acho também mas 1,50 aí é muito pouco aí só vale com múltipla aí só vale com múltipla eu vou botar um empatezinho nesse novo horizontinho bota esse empate que eu já falou tanto que se não botar a gente bota agora precisa ser muito não precisa ser muito não é vintinho vintinho solta o mico vale é solta o mico esse aí pronto é quase o mesmo ganho lá do do Icen do Fred o empatezinho do Arruda é boa aposta também pra cacete 2,80 né 90 não 90 empatezinho do Arruda e aí esse é um joguinho de trocação viu cara de jogo de trocação pra mim empate ou náutico pra mim entra lá relógio pra mim empate ou náutico acho que não perde esse jogo não eu acho que nem empate eu não apostaria no empate também eu tô achando que é trocação aí quem fizer ganha eu tô naquela quem fizer ganha é Náutico e Vasco ele tá 1,35 né mais de 2 gols mais de 2,5 mais de 2,5 complicado 2,5 mais de 2,5 aí são 3 gols no jogo não tenho segurança nenhuma nesse jogo não é relógio desse mais de 2,5 mercado de gosto eu sou muito fraco mercado de gosto eu também não sou forte não mas assim um 2x1 aí pra qualquer um porra o Náutico a defesa é ruim é um mico aí não acho que nem tanto porra eu não gosto muito de mico não eu gosto de onça da frente é mas eu acho que é trocação esse é um jogo esse é um jogo de trocação porra aí você é mindóide bora soltar a mão do dinheiro aí bora escolha aí o jogo volta aí relógio volta aí cada um faz uma aposta agora a regra é essa bora cada um faz uma aposta Cássio escolha uma aposta qualquer uma você escolhe ninguém debate uma onça pra cada um uma onça pra cada um não será somando todo mundo e vira uma só não não uma onça pra cada um soltou a onça cada um ganhou a onça pra criar na série B depois tu vai pra hélio ponta e preta puta que pariu vai uma onça não ninguém pode discutir não ninguém pode discutir não ninguém vai discutir não solta logo essa onça aí pra eu nem ver vai vai cada um tem uma onça cada um tem direito a onça vai vai solta eu vou fazer a minha eu vou fazer a lógica mais fácil pra endoidar a Fred era falar hélio também Londrina e Tom Benz Londrina e Tom Benz simpática pode colocar e Tom Benz é sempre boa essa eu já gostei mais essa onça que tá indo pro sul tá melhor calma aí tua onça eu ia na que tu tava fazendo lá Nautic e Vasco mais de um gol mais de um não mais de dois né só que é mais de um é você pode fazer o que quiser entra lá relógio entra lá cadê? vê lá o que que tá pagando mais de um e meio um e cinquenta e um é pouco viu é mais de dois e meio mais de dois e meio aí são três gols na partida né três gols na partida vai soltou essa onça amigo vai ser eu tava confiando de dois gols vai ser um sete cento e cinquenta gastando mais de um e cinquenta a minha já foi né eu não vou apostar de novo o meu foi aquela no no Criciúma bota a série aí tem série amanhã eu acho Cuiabá e Corinthians joguinho esse é estranho viu pra apostar essa semana essa semana é toda de de bete viu vai ser acho que as próximas semanas meu amigo bete vai trabalhar muito forte é bom demais exatamente é bom demais não todo dia já tinha jogo só que agora vai ser todo dia vão ter jogos acho que vai ser muitos o relógio o de quarta a gente deixa pra quem trabalhar amanhã no jogo do Norte então esse aí eu vou pipocar esse Cuiabá e Corinthians é meu momento não essa Copa do Mundo é o que? tem eliminatórias amanhã? tem é o que é o jogo da Austrália não amistoso pra Capone já é 21 novembro a Austrália joga meio às 3 da tarde se não me engano acha esse jogo aí acha esse jogo aí acha esse jogo internacional eliminatórias eliminatórias da Copa AFC ali é é sem medo Emirados e Austrália em Austrália mas não confia no Emirados não tão bonzinho tão bonzinho e aí? lembrando que isso aí é o tempo normal 90 minutos empate é o jogo pera 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 não tem jogo fora não foi gigantesco foi aquel do Japão perdeu 500 conto no Japão perdeu 500 conto no Japão quanto? não nunca mais nunca mais foi 500 ou 200 não que falha de sura alguém do chat lembra aí acho que foi 500 conto no Japão foi foda não, bota no Japão, não sei o que meu Deus foi eu mutar, turma tá classificado já foi foda na turma e aí, esse é o que, meu? quer ir de volta, né? é mata-mata um jogo só, é aí complica mas é no campo é campo neutro ou é nos Emirados? acho que é campo neutro vê que formação importante da porra vê que formação importante da porra porque ele tá botando embaixo pra se classificar, ou seja, é jogo único não, jogo único, ok, vamos saber só onde é essa graça isso é vaga direto na Copa? não, vaga pra ir pra repescagem isso é vaga pra repescagem intercontinental pra pegar a Costa Rica quem quer pegar a Costa Rica? o jogo é no Catar já é logo, já estão na Copa o jogo é no Catar o jogo é no Catar exatamente no Ali Stadium e aí? aí esse meu empate já não tenho tanta confiança não vamos de Austrália, né? Austrália é o mais óbvio aí quer dizer bora só um mico só pra dizer que apostou em Copa do Mundo pronto, pronto, isso tempo normal, viu? não é classificação da Austrália não tá ligado, tá ligado, tá ligado pronto veja só se a gente perder a galera que fizer o telecast do Náutico amanhã tem a obrigação de recuperar o relógio o Bahia Esporte que já que foi um tema daqui estão lá tá lá no tá lá no Série B é, cadê? que era a quarta, né? é a quarta tá aí, ó tu mandou o que eu te dou eita deixa fora do ar veja só veja só veja só veja só veja só veja só eu quero cravar o resultado desloga 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 quer cravar o resultado? bota lá bota lá é boa boa aposta boa aposta, Cassio boa aposta vamos ver tá pagando quanto? o 0x0 bota o 0x0 não, cara eu acho que esse jogo vai ter gol esse jogo vai ter gol boa aposta boa aposta 5x45 salta a onça do Náutico boa aposta uma onça e 45 boa aposta aí Kaique Kaique faz um gol a turma acha bom do mesmo jeito acha bom do mesmo jeito boa aposta aí Roda Liga vai lá também aí Cassio Cardoso acha bom do mesmo jeito é a comunidade Cassio Cardoso acha bom do mesmo jeito é foda Kaique já jogou no Bahia aí de repente Kaique não fez nem um gol aí faz o outro mas solta relógio solta como que eu achei boa aposta eu que sugerei essa aposta eu tô achando tão boa assim eu achei boa muito boa aposta porque pra mim volta muito dinheiro Rodrigo Rodrigo se fez Rodrigo se fez comigo no final de semana ele mandou uma mensagem pra mim e aí Rodrigo ele querendo botar não sei quantos gols em Vasco e Grêmio ele só tem duas apostas pra fazer Rodrigo Vasco e Grêmio é 0x0 e 1x1 bota dinheiro nas duas apostas é 0x0 e 1x1 disso aí não escapa não deu 0x0 e ele perguntou quer que eu bote lá na de vocês eu disse pra você não vem aí Rodrigo já tô bem a gente aqui pagou o dono agula dele no campeonato até porque é só quem usufrui desse dinheiro se eu paguei se eu paguei aquela eu paguei de novo hoje aí eu paguei duas vezes que o Pix daquele hambúrguer eu fiz hoje Beto Nacional que patrocinou também todas as camisas do Experience e todo o nosso evento como sempre parceiro aí fortíssimo do podcast que ainda não tem conta era exatamente que não aqui ó camisa da Coreia eu tenho uma certa dificuldade aqui tá aparecendo? tá né? vai pra baixo vai pra baixo não não tava certo tá aí tá aí aí pronto belíssima camisa da Coreia belíssima camisa da Coreia foi a que você usou foi isso? no segundo dia como goleiro no primeiro dia eu usei a de guita porque a lama deu uma escondida aí né? porque os goleiros tinham as camisas né? foram as de guita e as de buffon só que a minha de guita vai demorar um pouquinho pra reaparecer o colorido da camisa e aí depois tem a da Coreia mas na verdade eu tô com todas elas aqui que é justamente as da Bete Nacional né? que a gente vai entregar eu tô com as 16 aqui pra entregar lá na Bete Nacional né? a gente separou uma de cada camisas muito bonitas o trabalho de de Garnier da de Placa de Edson o trabalho ficou muito legal inclusive muita gente pedindo as camisas né? a gente só fez a gente não fez pra venda a gente fez só pra usar na nossa brincadeira mesmo mas o pedido pelas camisas aí tá muito grande tá? muito grande Roger pergunta se a de goleiro voltou com a original não sei ainda tá? ela tá nesse momento ali tomando um banho de um banhozinho vê essa aqui da Holanda ó ficou muito legal né? a da Holanda ficou muito legal muito legal a Tuma trabalhou bem demais só tem eu aqui cadê o povo? ele aumentou a tela pra ver a a camisa quer ver todas? quer todas? quer mostre todas? vamos lá vamos lá dá o zoom agora no Fred aí porra tava tão organizadinho aqui pô lavou ele de novo eu digo logo aceito doação viu? tô aceitando doação essa França aí é de que ano? a de 86? 98 98 98 agora de 98 é uma alusão a de 86 isso é meu né? pois é porque lembra né? é a de 98 ela é feita em homenagem a de a de 86 né? 86 essa aqui qualquer brasileiro lembra? foi a camisa ninguém respeitou lá no dia isso lembrando as camisas aqui patrocínio também da Art Rec tá? tá trazendo o Whindersson né? pro Geraldão espetáculo fantástico já assistindo Netflix assim claro que era história diferente mas o Whindersson um monstro tá? a Art Rec trazendo aí esse show o Whindersson que já jogou futebol com a gente lá no Belo Gol essa é a camisa da Bélgica essa aqui uma das minhas preferidas camisa de Gana de Gana tá? legal aqui ó outro outro apoiador do torneio concessionária ZS automóveis fica aqui na Zona Sul como pra mim vai arrumar depois hein Fred não quem fala tinha deixado tão bonitinha Alemanha clássica de 90 lindíssima quem quiser peça aí viu meu estão dizendo que vem uma arremessa nova aí vamos pedir a Rodrigo fazer a lista quem quiser receber vale a pena comprar quem quiser aí Croácia quero Croácia Croácia essa aí eu gostei eu gostei muito eu tenho uma do Uruguai né peguei uma XG assim ganhei meio meio de sorte e queria uma da Alemanha curti muito a da Alemanha Fred ganhou também uma da Alemanha Dani Moraes quem não quem não ah foi mas não ficou comigo não deixei lá pode olhar guarda-roupa de Rodrigo tá lá meu irmão a camisa tava podre eu vou fazer o que a minha podre eu aguento Dani Moraes podre meu irmão muito obrigado mas também assim eu olhei atrás se fosse XG eu tinha ficado mas era M ou G o cara é do tamanho é do meu tamanho e altura né você lembra aquela história de Beckner o cara era perfumado era perfumado não cheguei nem perto bicho na hora que ele me deu eu tava meu irmão petroleiro petroleiro não diga não que você nem lembra o cheiro não então eu tava petroleiro ele não faço nem ideia eu tava com medo de tocar nas coisas eu tava petroleiro ele saiu limpinho jogou de terno camisa do México super bem feita a camisa do México muito bem feita trabalho fantástico de Garnier camisa do México de 2014 Copa do Brasil essa aqui também me surpreendeu ficou muito boa a camisa dos Estados Unidos dos Estados Unidos lembrando lembrando 94 camarões Carlos Filho raçudo time de camarões viu e Carlos Filho é bom jogador bom jogador fez o gol em mim já tem história pra contar na vida o The Voice não é grande história não arrumou a história arrumou a história pra contar Espanha vice-campeã destacando aqui também de placa confeccionou aí as camisas aí você tem que mandar fazer aquela placa lá é o Fireman já mandei fazer meu irmão já mandei fazer vai ficar sensacional eu não sei se foi sobre essa não fui checar depois não mas foi o nome do que criou o Hidalgo o Hidalgo eu acho que a fonte que ele usou é inspirada num filme que vai estrear agora The Northman o Homem do Dote puta que o pariu pra quem não sabe o que é fisque é isso é fisque mas eu acho que ele usou a fonte depois o Mioca entende mais de cinema lembra que a gente lembra que o Mioca disse que entende Mioca já disse isso um pouco mais um pouco mais um pouco mais de cinema então depois pra comparar eu tenho quase certeza que aquela fonte até porque ontem mesmo eu tava brincando que eu disse eu tava lembrando Vikings a série Vikings é muita briga na lama de faca não sei o que e Frey tava aparecendo muito naquele visual mas na hora que ele colocou aquilo ali o Homem do Norte que é Viking que é norte da Europa tem tudo a ver ó o Roger se entregando aí viu o Garnier e Rodrigo ele tava procurando a camisa de camarões o Homem se entregou aí ó queremos 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 Holanda essa da Holanda é de 90 ou não 88 campeão da Euro né é da Euro Van Basten o Gato o Gato agora ficou em cima vou jogar em cima dele campeão campeão europeia de 88 o laço de Van Basten olha eu joguei em cima do Gato o Gato entrou em cima da coisa joguei em cima do Gato cadê escondeu o Gato rapaz na minha infância agora se ele quiser descontar aí vai dar prejuízo aí qual o nome desse aí qual o nome desse aí Snow Snow tu inventou agora ou é esse mesmo já era aí Snow Gullet falta o que falta uma aqui vamos lá Argentina 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 fica pra nós é um uniforme muito bonito é pro cara errar a camisa da seleção Argentina o esforço tem que ser muito grande é difícil errar no uniforme da Argentina que é uma combinação bonita Inglaterra do nosso diretor relógio perdeu o primeiro pênalti da vida dele essa ficou muito boa muito boa essa é de 18 qual é a copa dessa camisa? porra esqueci é com essa lista aí essa lista é vermelha eu fiquei pensando assim qual é a copa? a galera do chat sabe a camisa é do campeão camisa do Uruguai ficou linda a camisa do Uruguai pra enlouquecer João nenhuma estrela exatamente agora detalhe foi só o João sair que o Uruguai foi o campeão mas aí é conhecido Portugal Portugal ah, tô me errou na paleta tô me errou um pouquinho na paleta descartamento descartamento Portugal era do Red lá? nada o Red foi a Alemanha foi com o Dani Moraes eita e aqui a camisa da Coreia ficou muito bonita também camisa da Coreia do Sul é isso? é 2002 aqui 2002, né? Castas do Silencioso eu concordo eu já tinha falado a meia hora que era 2002 assim eu tá eu dizia ainda bem que o Fred até o final do programa eu não lembrava que era de Brasil e Inglaterra eu não lembrava dessa linha vermelha bom vou até prestar tempo de olhar o vídeo pra ver não puxei pela memória não eu não reparo e aí uma das minhas maiores alegrias do torneio foi que a gente só precisou usar coleta em um jogo as camisas o objetivo foi cumprido de não terem choques só no clássico ibérico foi foi o Espão e Portugal a gente precisou de uma intervenção da FIFA mas fora isso foi tudo dentro dos monocromáticos aí Rodolfo Sazen faltou a camisa só fez a camisa das seleções que vão pra Copa na próxima edição a gente ainda não tem data mas muito em breve teremos talvez essa semana ainda a gente anuncia a próxima edição País de Gales merece País de Gales classificado aí deve entrar e vamos ver vamos fazer o máximo de camisas e variar as camisas quem que vai ser o Bale vai ter as histórias foi muito legal foi mais uma vez muito legal tá vamos falar um pouco da série D tá porque significativa o final de semana né Cássio pro Santa Cruz é diferente né acordar viver no G4 a gente sempre fala isso né é outra sensação o Santa não entrava desde acho que 2020 na série C na zona de classificação do campeonato brasileiro foi mal o campeonato ano passado todinho esse agora é a oitava rodada e só agora o Santa entrou no G4 e graças ao Sergipe somou 4 dos 6 pontos que disputou contra o Sergipe o Cabral o futebol é feito tem umas histórias assim que são fantásticas o Santa Cruz já tinha acontecido outras vezes mas não tinha dado certo mas dessa vez viu o Santa Cruz contratou um atacante que não fazia gol há quase 3 anos assim quando você pega esses 3 anos isso me entende que esse cara não tá jogando que tá machucado sei lá porque assim um atacante profissionalmente não fazia um gol há 3 anos aí o cara chegou foi pro jogo do Batistão pênalti aos 50 do segundo tempo converteu ponto do Santa Cruz tava perdendo era a primeira vitória do Sergipe naquele momento dava um X no Santos podia ser afundado a campanha vai pra esse jogo no Arruda faz o gol da vitória ou seja o cara que não fazia gol há 3 anos balançou a rede nos últimos 2 jogos botou 4 pontos colocou o Santa no G4 e essa partida que agora a gente não assistiu porque a gente tava num evento só pra deixar bem claro que alguém vai passar aqui a gente tava literalmente nem precisava não assistiu a gente tava o evento correndo solto ali tanto esse quanto o Fortaleza que começaram ao mesmo tempo e o placar era divulgado pela transmissão informação no tempo real Mané Queiroz Mané Queiroz tem gol tem gol onde Mané lá no Arruda o Cabral abre o placar para o Santa Cruz o Cabral abre o placar para o Santa Cruz agora Santa Cruz 1 Sergipe 0 tem gol tem gol lá no Maracanã Fortaleza esse aqui não teve porque já tinha acabado a ver já tinha acabado a ver teve no empate Fortaleza empate também teve no sábado e também teve no sábado no Bahia e aconteceu a mesma coisa é o Bahia eu só fome quando eu tava tomando banho na virada veja só terminou o jogo só falando na resenha rápida para voltar para o santo informou o gol do Criciúma um empate e beleza quando terminou tudo já desmontando aí vai lá porque já tem desligado o sistema de santo ele só faz escolhe 90 mais 6 meu irmão 90 mais 6 como o Bahia voltando para o santa esse jogo só o anel inferior está liberado no santo a parte superior é a setor de cadeiras porque o anel superior do santo ele não dá uma volta completa no estádio ele tem a arquibancada mas a cadeira é uma extensão é uma ampliação da arquibancada ou seja o setor de cadeiras tem uma extensão uma ampliação da arquibancada inferior das sociais também está liberada e o anel inferior liberado do santa quase todo ele porque da rua das moças já estava não estava o santa teve 20 mil ingressos é aquele negócio aquele assim é foda o santa teve 19.999 me lembrou muito o público de santa cruz e betim que quem foi esse jogo diz que assim porra esse jogo pode não ser um recorde está bem longe do recorde 30 mil pessoas a menos que o recorde mas era foda para botar a gente ali dentro e naquele dia o Arruda santa cruz e betim o jogo do acesso do santa na série B série C de 2013 o Arruda estava liberado naquele jogo para 60.044 torcedores o público anunciado foi de 60.040 uma dessa meu irmão diz que diz que deu 60.044 fechou o portão e tal diz que faltaram quatro pessoas é a mesma coisa de jogo tinha 20.000 aí eu não sei 19.999 faltou ingresso faltou não faltou porra é claro que é meu irmão é claro que estava lá o Suta agora tem um maior público que tinha sido contra o Asa 19.955 quebrou o próprio recorde e quando vi esse público eu lembrei até de uma análise que até sua inclusive sobre como seria o comportamento da torcida do Santos na Série D e a gente duvidava o Felipe até disse acho que não mas que duvidava de que por ser uma volta ou seja não está vivendo aquilo de novo não é foi para o fundo do poço e a torcida vai lá a hora de tirar nesse caso ele está indo para o fundo do poço de novo o cara já sabe como é o fundo do poço ou seja viver aquilo tudo de novo mas aparentemente teve um abraço porque a campanha não é boa o time é limitado e mesmo assim o Arruda fez 50 anos no sábado fez mas porra mas com a campanha ruim isso não é suficiente para você lutar longe disso me surpreendeu o público também não o público não na verdade não o público desse jogo porque para esse jogo eu já esperava me surpreendeu esse movimento da torcida do Santos eu achei o movimento de fato positivo sobretudo depois daquele daquele caos mas de certa forma aquele caos ele acabou dando uma revigorada também meio que se é o nosso clube a gente vai puxar de qualquer jeito e a gente vai levar no braço aquela pós-saída ali de mas assim de Leston mas assim sobre o futebol eu não tenho o que comentar não assisti o jogo não tenho assistido muitos jogos do Santos sobre o resumo da partida dos melhores momentos Fred foi tratado como a melhor atuação do Santos sobretudo no primeiro tempo contra o adversário mais fraco também importante sempre deixar claro o Serginho para o Lanterna é o Lanterna mas não é o Lanterna Minardi ele é só tem duas derrotas o Serginho é um grupo pessoal o Santos está bem equilibrado todos os outros times tiveram dificuldade de bater acho que tirando o Santos só um time conseguiu vencer todos os outros empatados ele é o Lanterna porque ele empatou muito mas ele não é o pato aquela expressão não é o pato morto da chave essa figura não existe nessa chave inclusive até trazendo como informação aqui rapidamente até para ver o equilíbrio dessa chave até para dar um pouco mais isso aqui o Asa é o líder com 14 pontos também com 14 pontos depois vem o Lagarto mas com uma vitória menos o Asa tem 4 o Lagarto tem 3 com 11 pontos o Santos foi de 6º para 3º lugar ele nunca tem entrado no G4 ele já foi para o 3º lugar com 11 pontos e 3 vitórias em 4º lugar com 10 pontos tem o Jacuipense atual vice-campeão baiano em 5º lugar o CSE e Palmeiras dos Índios com 10 pontos esse está atrás do ano próximo aniversário esse jogo talvez não seja em Palmeiras dos Índios talvez deve mudar por conta da chuva ele está fora do G4 por um gol de saldo o Jacuipense está mais um e ele tem zero esse time é muito doido esse time já fez 8 partilhas tem 32 gols nos jogos do CSE 16 gols marcados e 16 é um absurdo tipo 16 gols marcados e 16 gols sofridos o Kimi tem os jogos desse time tem média de 4 gols e tipo não é ele levando de 4 a 0 todo jogo não ele deixa o dele também deixa 2 ou seja ou seja o mercado de gols desse time é muito bom o cara olha assim o mercado de gols é o CSE pode botar aí mais de 3,5 ele trabalha seguindo sexto lugar o Juazeirense o Adalto não está funcionando muito esse ano 9 pontos sétimo lugar o Atleta da Bahia que é o atual bicampeão baiano com 8 pontos ou seja veja que está 2 pontos já andou 8 rodadas e o penúltimo lugar só está 2 pontos do G4 e o Sergipe agora já está uma rodada atrás do G4 porque ele está 4 pontos então assim nenhuma rodada ele consegue alcançar mas ele tem 6 pontos é o que eu estou falando só tem 2 derrotas por exemplo o Santa Cruz tem 3 derrotas só para falar assim que o Sergipe não é veja o Santa Cruz está no G4 tem 3 derrotas aliás o líder o Asa de Arapiraca tem 2 derrotas o Lanterna tem o mesmo derrotas do líder o Sergipe está longe de ser um time fácil de ser batido dentro dessa chave então o Santa Cruz conseguiu conseguir essa vitória nas próximas 6 rodadas joga todo mundo igualou agora porque ele começou o retorno tendo 4 jogos em casa 3 fora ele já fez isso na primeira rodada então assim faltando 6 rodadas para o fim dessa fase classificatória todos os times tem 3 jogos em casa 3 jogos fora e assim é uma obrigação o acesso eu acho muito difícil mas o regulamento da primeira fase da Série C é você passar de fase o acesso é difícil mas esse regulamento de 4, de 8 para passar de fase pelo amor de Deus hoje o Santa Cruz é com afogados o detalhe é isso que eu ia falar Fred o futebol pernambucano que vem de anos fracassando na Série D e tudo mais todo mundo jogou na primeira fase tem 3 equipes passando o retorno já está praticamente encaminhado a classificação aí hoje seria esse confronto Santa Cruz e afogados e na fase seguinte seria exatamente motoclube ou o trem do Amapá que enfiou hoje 10x2 no Náutico lá de Roraima 10x2 mas Minhoca veja só isso está falando de hoje o Santos está em terceiro mas o Santos não está consolidado se ele for quarto ele pega o Retro isso que fez 4x0 no Arruda no Pernambucano e já que Minhoca citou Afogados agora se tem o Retro porra tem que falar porque eu não lembro a galera me perguntou alguma galera me perguntou no Twitter vou dizer aqui eu não faço a menor ideia de uma semana onde todos os times de Pernambuco jogaram pelo Campeonato Brasileiro e todos venceram eu simplesmente não me recordo o Sport ganhou o Náutico ganhou o Santa Cruz ganhou o Retro ganhou o Afogados ganhou veja só porque eu queria dizer assim uma semana eu só jogava Náutico e Santo Sport beleza os 3 ganhavam mas sim e mesmo assim era difícil e mesmo assim os 3 da capital ganhavam como é que é como é que é Caio mesmo os 3 da capital jogando era difícil ganhar os 3 muito difícil pelo amor de Deus mas isso também só aconteceu porque o Central está jogando porque eu tenho certeza que o Central teria empatado o Centralzinho na total começa com o Central veja o Jorge que o Central venceu cadê ele hein Cássio cadê ele tu quer saber mesmo diz aí é o pouco que eu sei a coisa está tão organizada lá no país de Caruaru que o Central está passando por um processo de intervenção da FPF meu irmão para vocês passarem por um processo de intervenção da FPF é porque ele está muito até onde eu sei a última vez que isso aconteceu foi em 2013 isso é algo previsto dentro dessa organização do futebol a última vez a Federação Pernambucana tinha pelo menos um clube relevante você já fez algum outro clube menor mas com alguma relevância aqui no estado a última vez teve esse em 2013 no Centro Limoirense sabe o que naquele momento no Centro Limoirense aconteceu porque a seta do Centro Limoirense estava sendo utilizada para a mesa de baralho a dinheiro é sério isso está e foi saudoso o João Cachero sempre foi uma figura que eu gostei muito que era o interventor e foi o interventor aí tem o documento relatório o Centro Limoirense o clube estava sendo utilizado de forma clandestina por mesa de baralho a dinheiro era isso e desde então desde 2003 para cá o Centro Limoirense passou a ser obrigado aliás todo clube é obrigado mas o Centro Limoirense passou a ser fiscalizado melhor a lançar o balanço oficial porque nem saía e desde que teve a intervenção o Centro Limoirense lançou o seu balanço financeiro demonstrativo contábil todos os anos a gente está em 2022 todos os anos o Centro Limoirense lançou o seu balanço financeiro desde que ele passou pela intervenção na FPF ele teve rigorosamente a mesma receita e a mesma despesa até os centavos todos os anos assim até os centavos vou dizer um número assim ele teve no ano 67 mil reais em 87 centavos gastou 67 mil reais em 87 centavos é um negócio assim contra o C contra o V meu irmão é impressionante assim tem clube que é muito veja só tem clube que é muito pior tem clube que é foda esse negócio assim é muito louco mas enfim voltando para o central isso a gente começou na série dele vale a pautinha desse balanço da cabeça do centro do centro do centro do centro do centro como assim vai Fred eu posto sobre isso todos os anos não sei uma bateriazinha outro tom para fazer alguma coisa que eu faço para dizer segura aí relógio que eu vou colocar o centro não para ligar assim presidente presidente é coincidência demais não eu trato dessa forma veja só é você faz análise eu quero um eu vou mostrar aqui inclusive o meu balanço de 2014 já está estou colando aqui para a galera ter noção do que eu estou fazendo o azul é a receita e o vermelho é a despesa ver se se o watch consegue colocar na tela aí para ter noção do que eu estou falando porque os valores eles mudam a receita evolui mas a despesa ela acompanha perfeitamente mas enfim quanto o relógio está pegando um time estável um time equilibrado um time equilibrado muito aí pronto conseguiu para quem está acompanhando a gente aqui na live mostra ah meu irmão veja só que são receitas completamente diferentes mas o padrão de despesa do clube simplesmente não muda porra agora eu entendi agora eu entendi não é o mesmo número eu achei que era o mesmo número quanto a C e quanto a V completo todos os anos não veja só isso aí já é um absurdo o que tu entendeu porra é caso de polícia é foda é é é é é veja só esse cenário veja só não mas só até para ver esse cenário aí nenhum clube é assim não existe ninguém é assim até os centavos não é como se veja só veja só é que primeira é como se você pensasse compra um chá chá aí para bater a despesa porra como é que a despesa a do Mão Centro Limoerense sabe que tu faz isso veja só acho que sim sabe sabe os outros fazerem o que eu sabe puta que pariu onde é o lugar mais escondido para colocar bota aí puta que pariu lá vai aquele bagulho não tem como mas é o que eu falei para você mas é por isso que eu senti a sua entre os moerenses justamente por causa disso por causa da intervenção o documento do Centro Limoerense é quase sempre o primeiro a ser divulgado é pode ser transferido da federação quase todos veja só como o clube passou do negócio assim ele meio que está forçado a ser quase todos os anos o primeiro é o segundo a colocar o balanço dele porque o negócio foi muito grave foi porra mesa bicho mesa de baralho é dinheiro depois chegando lá e rolando o carteado e de vez em quando aparece o cara é só cedo é verdade lá eu passava lá na frente meu irmão era cigarro e baralho enfim isso dentro da série do clube mas e o central não é o caso não mas a confusão do centro o centro é foda aí está a intervenção também o central deve ser pior é pior porque envolve muito mais dinheiro quando envolve dinheiro é um simples jogo de não não é baralho não é baralho não é lá veja só o central de sueca não é um jogo de sueca Cauê o central não joga um jogo de futebol há um ano e todo mês tem lá uns 40, 50 mil no mínimo de aluguel de todas aquelas lojas que dão volta lá no estádio o clube fica jogando dinheiro o ano todo porque é meu irmão clube grande é assim clube grande é fora tá com uma larga 1h30 da manhã gostou da análise sobre Santa Cruz Fred você trouxe aqui a pauta muito, muito, muito a gente foi batendo as duas porque tu jogava tu pegou uma granada assim fizesse assim joga um burro só a turma teve que desarmar foi foda foi, foi mas eu até fiquei pensando em começar a organizar uma safia para o central falar com o Beto Nacional tu ia, Cássio tu assumia só o Beto Nacional Cássio vai lá fazer a comunicação vamos renascer o central veja aí eu sou obrigado a ganhar outro vil porque o central ia ser simplesmente o primeiro de Pernambuco quando eu digo que é time grande é foda bota na tela aí de novo é lógico bota na tela não é tudo você fala um negócio desse vai pensar que é combinado vou até esperar aqui a conversa foi exatamente essa o central vira SAF meu irmão é tudo que o central precisava para ganhar essa porra finalmente 100 anos esperando é só mostrar a imagem a imagem do subiu aí central SA SAF porra vai duvidar os co-irmãos são os co-irmãos são dois irmãos de Caruaru é fora os irmãos de DNA de teste de DNA e o Caruaru City o Caruaru o Caruaru chega a ser dono e o Porto eu sempre dou uma olhada no balanço o Porto se não me engano ele ganhou esse ano uns 300 contos de uma mecanismo da solidariedade caladinho nem jogando o taco e por filho botando dinheiro 300k de mecanismo da solidariedade vai lá porque o Porto tem cheio de jogador por aí sem transferir e o mecanismo da solidariedade funciona agora até dentro do país podemos podemos nesse momento só se operar o milagre para entrar a outra pauta corta e já meteu minhoca esses caras são mafiosos minhoca o Náutico Fred lançou o uniforme agora de madrugada não acredito foi mesmo bota aí relógio não está fazendo nada eu já mostrei 16 uniformes aqui mostra mais um eu não eu não sou o maior entusiasta do mundo de lançar qualquer coisa assim que tenha movimentação financeira de madrugada não eu também não eu acho das maiores viagens possíveis bota aí campanha de sócios uniforme assim eu eu colocaria na hora que as pessoas estão mais ativas claro que o Náutico vai repostar isso 500 vezes amanhã mas quebra né mas a primeira tweetada é a primeira tweetada quebra eu não tenho nenhum embasamento científico pra dizer isso mas é uma percepção de alguém que mexe com a internet de que eu não faria nesse horário olha eu faltou listra né como faltou listra né não tem nove essa camisa tem nove listras é a mesma quantidade branca não veja só é a mesma quantidade é o Timbuk de jornal mesma quantidade de listras do ano passado só que o Náutico inverteu ano passado eram cinco brancas e quatro vermelhas e agora são cinco vermelhas ou seja você vê pela central a central agora é vermelha e tem esse detalhe azul na lateral até aqui gostei essa foi a parte que eu gostei lembra um pouco o Paraguai né o Náutico usou o azul durante muito tempo na verdade na característica de uma forma do Náutico bem legal de um número por isso que eu gostei por isso que eu gostei eu gosto quando o Náutico resgata esse azul relógio clica na foto principal por favor só porra não gostei e essa gola essa gola tem a maior cara de gola dos anos 70 assim não sei se vocês acharam porra não gostei da gola branca não agora eu gostei do dessa faixa azul que se não me engano ela emenda no short né nessa foto não está emendando muito mas acho que a ideia é essa mas acho que a ideia é essa lembrando que o Náutico deverá ter no segundo semestre uma camisa da Adidas isso na campanha futebol é alma já saiu da não sei se joga né mas é uma camisa para a torcida né tá nessa imagem eu gostei mais eu acho que pode jogar eu acho que pode jogar porque todos os clubes que tem que entrar nessa campanha da Adidas parece que todos esses clubes são de clubes com marca própria ou seja que tem porra liberdade né que tem liberdade total é inclusive eu acho que até me pergunto lembrar agora teve até repórter do Bahia que o Bahia teria sido procurado porque o Bahia é esquadrão não faria total sentido se o Bahia mas não aceitou né e não aceitou eu acho que o Náutico está certo de aceitar tá nessa imagem eu gostei mais nessa imagem eu gostei mais eu estava incomodando um pouco com a manga branca mas nessa imagem essa parte vermelha da manga eu gostei aí eu gostei gostei mais aí a gola é bem bem diferente do que você está usando hoje não compraria não usaria mas não tenho motivos para ter mas eu uso vermelho e branco sem problema eu ia iniciar essa gravação aqui você poderia comprar poderia dar de presente a alguém poderia mas não tenho veja só a frase eu não usaria faz mais sentido que não compraria você não pode dizer que não compraria vai que tu precisa comprar alguém pode ser um presente pode pode não usaria faz mais sentido deixa quieto é o vídeo de lançamento vamos assistir embora sozinho aí se pinta pra quem canta levanta agita pula e dança não precisa ir pra longe pra saber de onde vem nosso estado porque aqui nosso solo é sagrado de cultura história tradição e legado do passo do frego ao passo do crack do ritmo do tambor ao ritmo do jogo do som que levanta a nossa nação ao grito de gol que vem da multidão do futebol arte a arte do futebol somos todos a mesma paixão o clube náutico capibarib quem veste essa camisa veste um estado inteiro campeão pernambucano assim como no passado linkou parte do texto ao título de pernambucano e tá certo tá senhores senhoras do chat se embora né o todo mundo tá com sono 1h27 da manhã já passamos por e a escala quinta-feira quinta-feira é namorados é recadinho de amor as histórias de amor pode ser pode ser love songs posso fazer traduções faz tempo era muito bom aquele quadro naquele momento aquele quadro precisa de aquele quadro de testa no vídeo é mais difícil mas ele faz ele faz sabe que era a Halden que fazia né Fred tu sabe que quem fazia na real era a Halden Halden Santos na Rádio Cidade tu falasse em Halden eu entendi o Halden do Náutico na Tromenta não Halden Santos Halden Santos Halden Santos lembrando é a gente vai ter vou dizer de cabeça aqui Náutico na terça Esporte e Ceará Esporte Bahia e Ceará na quarta Fortaleza na quinta na sexta que eu não sei se tem série B o fato de ser Esporte Bahia ajuda tudo bem que problema tendo a ser longo mas ajuda muito de ser uma coisa só não é meu irmão mas contra o América para dar aquela mas poderiam ser três jogos poderia ser é muito melhor que sejam dois jogos sexta tem não só se fosse o Náutico tem Náutico é sexta e Náutico já vai jogar terça e sexta meu Deus do céu entrou agora na vela entrou entrou terças e sextas o cara sabe que o cara está jogando a série B o cara está jogando o que terças e sextas o cara essa série B é incrível terças e sextas para mim é o que tem de mais clássico da segunda divisão é porra o Esporte quarta e segunda se enganando o Leozinho se enganando na quarta Esporte se enganando na quarta e o Bahia jogando ao vivo na Globo vem o que seja Esporte e Bahia Esporte e Bahia se enganando quarta-feira um e dois Ceará volta no domingo e Fortaleza no domingo também então tem programa todo dia é jogo todo dia isso aí é programa todo dia HB9 Reza a lenda que em breve volta o álbum da Copa a gente já está iniciando e HB9 eleições também Renato Vasconcelos designer pergunta quando a gente vai voltar a gravar presencialmente eu acho que a gente vai voltar a fazer alguns programas presenciais mas eu acho que assim até pela questão regional o debate presencial mesmo que te bote fica três presenciais e minhoca na televisão como é Esporte TV mas eu acho que o cara da televisão o cara da televisão acaba ficando é o cara da televisão acaba ficando deslocado eu acho que o debate que morreu ao lado dele como era lá do Rio Noronha era Mássio Guedes ou Noronha era do Lille era do Noronha eu acho que era não Paulistai ou era Mássio Guedes de Paulistai acho que era Mássio Guedes e Paulistai era TV manchete era manchete era manchete era manchete a coisa era manchete mas eu estou falando o Lille Noronha era cheinho Noronha não era gordinho não não Cheinho, jovem Cheinho Era papudinho Mas vamos embora Vamos embora Tudo confirmado Até a próxima Relógio, bate aí o Big Bang E vamos embora Legenda por Sônia Ruberti